Eu tenho quatro filhos e muitas vezes pergunto, dá trabalho? Eu falo, dá muito mais trabalho do que tu pensas. Dá muito mais, é mais, quem não tem filho. Só que é muito melhor do que o melhor, da melhor realização. É proporcional. Tem que entrar na carpintaria de Nazaré. Tem que estar ali convivendo com esse filho. Tem que ter familiaridade com ele e pedir para ele nos gerar de verdade. Isso aí é o que faz e que transforma de verdade uma vida. E não fica São José lá, perdido na história, mas ele encarna de fato na nossa vida. Tudo eu compartilhava com ela e a minha vida passou a ser pequena só para mim. A vida dela estava inserida na minha, integrada na minha e a minha na dela. Então já estava pronto para casar. Quem nunca se sentiu culpado de assistir séries e filmes e depois sentir um certo tipo de vazio? Aqui na Lumine você não corre esse risco. Porque nós não somos à toa o maior site de streaming católico do Brasil. Aqui você encontra filmes, séries com relevância, com valores e também seguros. E você pode assistir onde e quando você quiser. Quer saber mais e ter mais informações? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lua. Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um episódio do Tertulha Podcast. Eu sou o Jota Borgognoni e ao meu lado tenho aqui também a apresentadora que está sempre dividindo comigo esses episódios. Thaís Nicolindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Jota. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando também. Que alegria estarmos em mais um episódio aí. Um tema especialíssimo. Convidados de alta estirpe hoje conosco. Sim, temos dois convidados hoje maravilhosos. E o tema é um tema que também me pega, né? Também. Eu vou dar uns pitacos. Quase três convidados. Quase três. Eu vou aqui dar um de encherido. Quem que veio aqui nos presentear com a sua presença aqui, Thaís? Muito bem, então vamos começar acolhendo o Padre Felipe Conzem. Padre, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado. O Padre que é conterrâneo meu, né? Padre Gaúcho. Então, hoje a gente está aqui compartilhando a terra. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, querida. Obrigado a todos também. Uma alegria estar com vocês, né? Muito bem. E também para acompanhar o Padre, nós temos o professor Vitor Salles Pinheiro. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra. Eu sou um admirador entusiasta da minha biblioteca católica e da Lumina TV. E nós seus, com certeza. Então, vai ser, com certeza, uma rica conversa. Não é a minha primeira colaboração com vocês, então já me sinto de algum modo em casa. Muito bem. Isso é verdade, isso é verdade. E hoje a gente trouxe esses dois convidados, né? Por quê? Porque o tema é uma única palavra, mas que tem um peso, um significado absurdo, que é paternidade. A gente acabou não falando, mas o Vitor, casado com a Lainz e Salles, é pai de quatro filhos aí, né? Então já é tetra, já. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. É isso que eu gosto. É, viu? É o cara que olha e fala, meu, o cara já tem quatro. O cara já tem quatro e está dizendo por enquanto, quer dizer que o cara está preparado para falar de paternidade aqui. Mas hoje vamos falar sobre paternidade, tanto a paternidade espiritual, obviamente, né? Por isso que trouxemos o Padre Felipe e também a paternidade biológica e vamos fazer essa conversa mais amigável possível aqui e vamos trazer todos esses temas. E por onde que a gente começa, Thais? Por onde que a gente começa? Pois então, acho que a gente pode começar conhecendo um pouco melhor os nossos convidados, né? O pessoal que está nos escutando. Então eu queria que o Padre comentasse um pouquinho sobre onde ele está, que trabalho ele tem desenvolvido, o que o senhor achar pertinente, Padre, para nos contar. Muito bem. Então eu sou o Padre Felipe, né? Padre Felipe Consen, sou sacerdote na Diocese de Novo Hamburgo, há 15 anos já. Os primeiros 10 anos, bem dizer, trabalhei na formação, então fui reitor do Seminário Menor, depois do Propedeutico Seminário Maior, né? Então exercendo a paternidade por ali também. Depois eu fui um período a Roma para fazer mestrado e doutorado em matrimônio e família, né? Então... Olha só. E agora tem alguns meses, desde fevereiro, eu sou paroco, a paroca de Nova Petrópolis São José Operário, né? São José, o Pai de Jesus. Então estamos... Tudo em casa, né, Padre? Tudo em casa. Muito legal. Que bom. Maravilha. E você, Victor? Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho, como é que você desenvolve aí. Eu sou professor e pesquisador universitário da Universidade Federal do Pará e, enquanto eu fazia doutorado em filosofia no Rio, eu me reconverti à fé católica pelo estudo. Então é interessante o padre ser um estudioso de matrimônio e família porque foi refletindo sobre a natureza do sacramento do matrimônio que eu iria contrair com a minha atual esposa, que eu percebi que isso faz todo sentido, que isso é a verdade, que isso é intenso, que isso merece ser vivido como um ideal moral e intelectual. Então eu fui estudar os padres da igreja, Santo Tomás e também desenvolvo um trabalho na internet. Tenho um site de cursos de filosofia e também tenho um amigo do Jota, já rodeio o Brasil com cursos de psicologia moral tomista. Tenho uma masterclass de psicologia moral tomista aqui na Lumine. também gosto de escrever livros, de estudar, e sempre voltado à verdade, buscando nas manifestações culturais, nas reflexões filosóficas, a verdade da vida. E a paternidade é uma verdade da nossa natureza. Então, junto com a minha esposa, a gente também procura ensinar e compartilhar aquilo que a gente aprende na teoria e na prática sobre a verdade. Maravilha. Muito bem. A Laís esteve conosco, a Laís, no nosso primeiro episódio, falando sobre feminilidade. Agora trouxemos aí o esposo da Laís, o Vitor, para poder falar sobre paternidade. E para a gente começar, então, diga, Vitor. Pai é a segunda palavra mais importante, depois de mãe. É verdade. Esse fez a tarefa de casa hoje. Vai voltar bem, vai voltar bem. No Dia dos Pais, a gente recebe as felicitações. Parabéns, dia do... Parabéns, dia do... Não é a mamãe. Muito bom. Exatamente. Mas já que começamos a falar sobre o tema, vamos começar pelo princípio, né? O que é ser pai? O que é paternidade? Vamos começar com o padre, nossa autoridade espiritual aqui. Padre, o que é ser pai? Então, sabe que o Mário Quintana, nosso poeta gaúcho, ele tinha uma ideia, ele dizia que ele não gostava de padre, advogado e canudinho. Porque nenhum dos três são diretos, né? Uma pergunta para o padre, ele não vai direto, ele vai dar uma volta. Então, para chegar, para chegar, aí nós vamos fazer um caminho, se me permite. E, justamente, dando esse salto para uma visão plena, né? A teologia é apaixonante porque ela te dá uma visão do total, né? A totalidade real, é isso que ela faz. E, se a gente quiser entender paternidade, a gente tem que ir na fonte da paternidade. Se nós não recorremos à paternidade divina, é muito difícil entender, né? Então, vamos dar esse passo para trás, né? Tem que entrar um pouco no coração da paternidade para entender um pouco isso, né? O pai é quem? O pai é aquele que gera. Porque o filho é o eternamente gerado. Então, ele dá a vida, mas dá a vida gerando. Ou seja, sustentando o outro no ser. E, para mim, essa ideia é muito forte. Por quê? Porque se trata de uma ação contínua, portanto. Então, primeira coisa, o que é paternidade? É isso. É alguém que possibilita a existência, possibilita o ser, mas a possibilita gerando, ou seja, fazendo com que ela permaneça. Não é algo, então, não é apenas um fato ou um momento. É algo que permanece. Então, essa ideia de tempo, bom, aqui em Deus, de eternidade, né? Que é muito maior, mas, para mim, essa é a primeira ideia. E, depois, trazendo aqui para a realidade humana, vamos trazer isso aqui, a paternidade humana, o que acontece? Nós participamos, então, de uma paternidade. Então, o que é o pai? O pai é aquele que tem o privilégio de participar do amor de Deus gerando novas vidas. E sustentando essas vidas, portanto, no amor. Porque a gente faz isso em participação. A gente não faz isso... Depois, uma outra ideia da paternidade, que vai junto, portanto, com essa geração, a paternidade passa a ser o lugar privilegiado, então, que um homem tem, para formar o seu coração no amor. Ou seja, o que a paternidade permite? Ela permite que o Vitor descubra nos seus filhos como amá-los. Então, quer dizer, essa relação de paternidade forja o coração dele no amor. Ou seja, porque dá uma relação. Uma relação de paternidade. Então, tentando sintetizar aqui... Tá tranquilo, pai. Tá ótimo. A paternidade vai ser isso, né? Alguém que dá a oportunidade da existência, gerando, portanto, permanecendo, e sustentando ela no amor, tendo o coração, portanto, formado por essa relação também no amor. Então, mais ou menos por aí a parte da teoria. Agora, na prática... Na prática são outros que... O padre acabou de provar que pai é quem cria, não. Pai é quem gera e quem cria, entendeu? Só um parêntese. Enquanto o padre falava, eu senti que nós três ficamos como que suspensos, porque a teologia é uma linguagem tão extraordinária, ainda mais essa teologia pura, limpa, que nos deixa, assim, extasiados, né? Parece que a gente começa a contemplar, por exemplo, essa ideia da geração eterna. O filho é o eternamente gerado, o pai é o eternamente gerador, o Espírito Santo é o amor eterno do pai pelo filho. E, ao mesmo tempo que isso pode parecer abstrato para quem não tem fé, ou para quem não tem experiência religiosa, mas para aquele que temos a graça de tê-las, isso faz sentido, né? Isso toca o nosso coração. Isso dá um encadeamento do nosso coração batendo, né? Eu acho que a gente percebe essa realidade no nosso coração, de um amor eterno que nos gera e que vence a morte, né? A gente não vai morrer. E isso, né? Eu acho que... Porque a beleza da teologia está naquilo que eu dizia no início, né? Ela te dá uma visão da realidade total. Ou seja, então nós não estamos falando aqui apenas de ideias, né? Não. Porque no fundo é isso. Toca uma corda lá dentro porque toca a realidade, né? Tu entende isso. Tu vê que... Por quê? Porque no fundo é isso. Se nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, essa semelhança, ela nos atinge, né? E aí faz todo o sentido, como a gente está falando agora. Até porque isso, né? Uma ideia de Hatzinger ali que Deus não é solidão, mas é comunhão, né? E que é por isso. E essa comunhão se dá numa ideia de família, numa ideia de paternidade. Então é extraordinário. Por isso que quando a gente perde essa visão, dessa totalidade, aí você vai criando várias imagens de paternidade, né, Jô? A gente vai perguntar, tá, pá, do que é paternidade? Vamos na fonte, né? Vamos entender lá. Perfeito. E aí depois você entende os desdobramentos disso aí no dia a dia. Porque é isso, né? Aí você tem lá quatro crianças, entender o foguetório, confusão. Tá, como é que eu gero isso? Como é que eu sustento o namoro? Como é que... E é isso que o Vitor falou. Tá, e eu volto na prática, né? É impressionante como as pessoas querem métodos, regras, querem soluções imediatas e não percebem que estão condicionados por uma visão acerca da vida humana, acerca da pessoa. Por exemplo, a nossa antropologia católica, personalista, reconhece que nós somos pessoas, seres familiares, relacionais. A primeira realidade fundamental que a gente percebe é que fomos gerados, temos pai e mãe, né? E que, ao mesmo tempo, temos o mesmo poder de cocriar filhos, tanto no espírito quanto na carne. Então, o sentimento de gratidão pelos pais e, ao mesmo tempo, de generosidade para ter filhos. Por que eu vou interromper a cadeia vital que me gerou? Por que eu também não vou ter filhos se o meu pai me teve, participou dessa dimensão? E é interessante que, enquanto Deus cria o filho eternamente, nós criamos os filhos no tempo. Então, nós temos um problema que é não só formá-los geneticamente, porque isso é, de algum modo, espontâneo. Eu não controlo os gênios que se expandem do meu corpo pelo ato conjugal e chegam na minha esposa gerando uma nova vida, mas eu devo formar moralmente e espiritualmente os meus filhos. Então, o pai é aquele que não só forma geneticamente, junto com a mãe, uma nova vida, um novo ser humano, mas é aquele que também forma moral e espiritualmente. Só que, como ele não está pronto, porque ele não é eterno, ele também está num processo de formação de si mesmo. Então, ser pai é também um processo dinâmico, histórico, psicológico, de amadurecimento com o objetivo de ajudar os filhos a serem quem eles estão destinados a realizarem a sua vocação. Então, eu diria que ser pai é uma vocação. E é uma vocação universal, porque todos nós somos potencialmente pais. Todos nós expandimos a nossa personalidade. Então, eu sou professor também. Eu sou, de algum modo, um pai intelectual, eu sou um orientador acadêmico, um mentor. Então, aquilo que eu estudo, eu compartilho. Aquilo que eu estudo, eu ensino. Então, eu formo intelectualmente os meus alunos ou leitores. Mas, com muito mais propriedade, eu sou pai daqueles que dependem materialmente e emocionalmente de mim. E, por isso, o pai tem que estar preocupado em realizar a sua máxima vocação, em ser tudo o que ele puder ser, em ter os verdadeiros ideais, os verdadeiros princípios e lutar por vivê-los para que ele possa transmitir aos filhos. O pai não é só aquele que gera e que assina uma certidão de nascimento ou que paga uma pensão alimentícia, como se se desencumbisse de uma obrigação jurídica. Eu sou pai juridicamente. Não, o pai é aquele cuja vida é marcada pelo dever de formar moralmente e espiritualmente os seus filhos. Com uma responsabilidade que tem uma gravidade metafísica ou teológica, porque esses filhos são destinados à vida eterna. Por isso que a visão católica, muito mais ampla, não é uma regra de como brincar com os filhos no final de semana. É muito mais grave do que isso. Embora brincar com os filhos no final de semana seja um problema quase metafísico. Eu acho interessante isso, porque quando nasceu o Inácio, que é o meu segundo, eu estou quase chegando lá. Se esperta que eu chego. Quando nasceu o segundo, uma coisa que eu falei para a minha esposa, eu falei, independente de quem eu seja, ele vai dizer, meu pai é o Jota Borgognoni. Então, se eu for o pior sujeito possível, se eu for o melhor sujeito possível, eu vou ser o pai daquela criança. E não só o pai daquela criança, eu vou ser o pai daquele adulto, daquele senhor, daquele idoso. Então, quantas vezes eu não estou atendendo alguém que a pessoa está lá com 40 anos, 50 anos, lembrando daquele... Ainda mais se for melancólico. Lembrando daquele... Aí lembra mesmo, todos os detalhes. Quando eu tinha 5 anos, meu pai, não sei... Mas o quanto marca isso, ou seja, igual você falou, é uma vocação no tempo, porém, essa vocação no tempo, você pode... Eu vou um dia, espero eu, porque eu, como pai, faleça antes dos meus filhos, eu vou falecer, e ainda assim, eu vou ficar naquele meu filho, que ele talvez vai ser o pai, o avô de outras pessoas, ou um padre, quem seja. Então, isso eu acho muito interessante, de pensar o quanto essa cadeia também, tem até um autor que diz que ter filhos é você manter um certo tipo de perenidade numa vida que não tem essa perenidade. Ou seja, essa paternidade que se mantém e vai se doando na próxima geração e na próxima geração. sabe que nisso, de novo, o Marquintana, ele tem uma poesia que ele vai dizer que o cara vai olhando para o espelho e diz, tens entrado em mim, ó velho pai, ruga-ruga, enfim, que é isso, claro, biologicamente, mas interiormente também, o caráter do pai, de certa forma, vai entrando no filho, isso eu sempre comento muito quando o Neto tem a oportunidade de acompanhar os pais, enfim, eu digo, olha, teu filho vai ter uma série de amigos, vai ter uma série de professores, vai ter sacerdotes, mas o pai só tem um, então, assim, tem que entender quem tu és diante dele, e viver a altura dessa dignidade, isso aí é fundamental, é belíssimo também. Eu estou muito impressionado com o que tem acontecido comigo nos últimos anos, desde que eu passei a ter filhos, eu tenho nove anos, tenho a minha mais velha, Maria, é que o modo como a paternidade foi se introjetando em mim foi uma recuperação memorialística do meu pai, então, exatamente essa ideia de que parece que o meu pai voltou a viver em mim, o que o meu pai fazia, coisas que eu não lembrava que sabia, porque a memória tem essa dinâmica, você não sabe o que está dentro de você, os palácios da memória de Santo Agostinho têm os seus aposentos com luz desligada, escuro, mas eles estão lá, e alguma coisa a gente recupera, a psicanálise também explora essa ideia de que você vai recuperando memórias, e eu comecei a lembrar de coisas que o meu pai fazia comigo, me levar ao banheiro, escovar o meu dente, mais o meu pai do que a minha mãe, o meu pai me carregando no colo, e também os defeitos do meu pai, isso é bonito, porque é engraçado, até já comentei isso com a minha esposa, os defeitos eu simplesmente reconheço e não os quero para mim, mas não tem nenhum ressentimento, porque o amor já simplesmente os suspendeu, mas estão defeitos, objetivos que meu pai tem, obviamente meu pai não é perfeito, eu já amadureci nesse sentido, meu pai não é um príncipe encantado, perfeito, mas os méritos, que são tantos, meu pai é excelente, o melhor pai do mundo, o herói, o herói, eles ficaram tão arraigados em mim, meu pai fez isso tudo por mim, de forma tão gratuita, a gratidão que eu tenho por ele, é uma gratidão que se associa à gratidão que a gente tem que ter por Deus, é interessante que o primeiro e o quarto mandamentos, eles têm uma ligação muito íntima, porque são no fundo honrar o Deus pai, sobre todas as coisas, e honrar pai e mãe na terra, então, quando nós, eu penso que, o modo como eu serei pai aos meus filhos, de algum modo, é o modo como eles vão perceber a relação com Deus, porque tem uma superioridade de força, uma dependência absoluta, no plano material, eles dependem de mim para tudo, eu sou o dono da casa, eu tenho o sustento, eu mando, eu decido, eu digo sim ou não para tudo, então eles têm a visão, de que o pai é o senhor soberano, mas é Deus que ocupa esse lugar, no plano maior da realidade, ele que diz sim ou não para a vida, para a morte, para a saúde, para a doença, então, quanto mais honrado eu for, nobre, justo, bom, o senhor falou de São José, que de fato é o nosso grande modelo de paternidade, José era um homem justo, era um homem honrado, nobre, tanto mais eu serei honrado por eles, então, quanto mais honrado objetivamente eu for, mais subjetivamente honrado eu serei por eles, e tanto mais eles terão facilidade, talvez, de perceber a honra suprema de Deus, então, a nossa importância é muito grande, isso tudo foi transformando a minha maneira de ver, e foi dando a paternidade um lugar central na minha vida, então, o mais importante, como a gente comentava antes, que o senhor é ser padre, aliás, isso é bonito, porque a gente usa a palavra espanhola padre, mas é pai, sim, é pai Felipe, father Felipe, padre em espanhol é a mesma palavra, a gente acha que padre é sacerdote, como se fosse diferente de pai, em português existe, mas essa separação é uma pena, eu acho que é um ganho nas outras línguas que tem essa semelhança, é como se chamasse de presbítero ou de sacerdote, mas é pai, sim, a gente tem um distanciamento que eu acho que, no caso do espanhol, por exemplo, a gente não tem, porque a gente acaba se referindo ao padre como pai, e ao pai como pai, a gente tem a mesma palavra para se referir aos dois, e tem essa correspondência, que eu acho que nos ajuda a entender também, e uma coisa que eu queria que vocês comentassem um pouco, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, o quanto de fato existe essa correspondência da paternidade espiritual, e da paternidade divina, de Deus como pai, e dos nossos pais, e o quanto a vivência com os nossos pais, nos ajuda a enxergar Deus como pai, e eu queria que vocês comentassem um pouco, como vocês enxergam, essa, digamos que essa quebra, porque nem todos que estão nos escutando, certamente tiveram uma boa experiência com seus pais, e por vezes, uma má experiência, digamos assim, ou não tão radical assim, mas uma experiência não tão boa com seus pais, talvez pode chegar a prejudicar, inclusive, a nossa relação com Deus, enquanto pai, eu queria que, talvez o pai, se o senhor quiser iniciar, depois o Vitor também, comentar um pouco isso, como que a gente consegue encaixar, porque é tão encantador escutar sobre paternidade, é muito encantador, eu falando com uma mulher que nunca vai ser pai, tem muito claro essa questão da maternidade, da paternidade, então, como mulher escutando falar sobre a paternidade, é tão encantador, e aí eu fico pensando o quanto a gente deseja viver, viver essa realidade da paternidade de Deus pai, dos nossos pais, do esposo que vai ser pai, e como que uma pessoa que talvez teve uma má experiência com isso, pode encaixar isso no seu coração, enxergar Deus como pai? Acho que voltar um pouquinho também nessa ideia, é a própria do matrimônio, porque ajuda a iluminar um pouco isso, quando o casal ouve aquela pergunta, se estão dispostos a receber os filhos, sempre no plural, os filhos que Deus os confiar, se Deus está confiando, então, como eu disse antes, a raiz da paternidade é ele, então, o pai, ele na verdade, vai ser um mediador de uma outra paternidade, como a gente falava, então, isso aqui, é importante entender por quê, porque pelo coração do pai, o filho vai entendendo, como o Vitor antes falou, a Deus, o amor de Deus, ele é um mediador, por isso que ele é um sacramento, ele é um sinal de algo invisível, mas que é presente ali, então, assim, aqueles que tiveram a graça, que tivemos a graça de ter bons pais, nós temos essa mediação ali, muito bem colocada, e talvez essa construção muito bem feita, agora a pergunta é, bom, quem não teve, e aqui entra um problema, que muitas vezes a gente ouve, até alguns conselhos não bons, ah, não fala tanto de Deus pai, porque pode ferir os outros, então, não dá para fazer festinha de dia dos pais na escola, porque nem todo mundo tem pai, mas aí que está o grande ponto, por quê? Porque, obviamente, Deus quis contar conosco, para mediar, a compreensão desse amor dele, não havendo isso, é justamente ele, que é o amor perfeito, que vai cumprir esse papel, ou seja, então, quando você tira do horizonte, a paternidade de Deus, você está roubando da pessoa, a oportunidade que ela tem, justamente, de curar isso ali, né, então, é justamente o contrário, ah, então, quem não teve uma boa experiência paterna, bom, é aqui a boa nova, né, é aqui o lugar de, de refazer tudo isso, e a gente sabe que isso é uma experiência dura, né, estudar, ouvi um franciscano certa vez falar, que São Francisco, depois da conversão, vai chamar Deus de Altíssimo, de Senhor, tal, mas a ligação de pai, ali, sempre foi complicada, porque a experiência dele, foi dura, né, é, mas ao mesmo tempo, quando ele se despe, também diz, bom, agora eu vou ter só um pai, então, quer dizer, de certa forma, é ali, em Deus Pai, que ele consegue refazer tudo isso, então, eu diria, onde é que está o grande ponto? Para mim, está aqui, né, nessa boa nova de que, apesar, né, de uma paternidade não bem vivida, Deus vai, né, fazer, e aí, ele pode fazer por intermédio da vida sacerdotal, pode fazer por intermédio de outras pessoas, né, padrinhos, enfim, tem, tem outros caminhos, né, mas a minha visão é justamente essa, né, de que, por mais que aquilo não se deu de forma perfeita, assim como o Vitor falava, nossos pais também não foram, né, nós também não somos, e é isso aí, e aí você remete um lugar de perfeição que vai curar tudo isso aí também, né. É, uma coisa que eu sempre falo é, a gente tem que ter um olhar para o nosso pai como pessoa, né, então, eu sempre pergunto, quando eu estou conversando com alguém, assim, ah, como é o nome do seu pai? Daí a pessoa fala, sei lá, Jorge, eu falo, quem era o Jorge? a pessoa do Jorge, fora do, da função paterna, né, como é que era o Jorge? Que casou com quem? Ah, sei lá, casou com a, com a Regina, então, o Jorge e a Regina casaram, como é que ele era, né, como pessoa, né, para ver se a gente consegue tirar um pouco desse, porque esse papel do pai, às vezes, na vida da pessoa, também, ela projeta muitas coisas, né, e é um papel realmente, é, sem a ajuda de Deus, né, e sem essa complementariedade de Deus, é um papel que acaba ficando muito, é, muito difícil de cumprir mesmo, né, então, às vezes, se a gente não consegue olhar também o humano, embaixo dessa, dessa função paterna, a gente acaba projetando e se frustrando, né, porque é normalmente aquele filho que bota muito, ou o filho bota muito no altar, o pai, ele vai uma hora acabar querendo quebrar a imagem do pai lá de cima, vai querer virar, né, virar, a chave vira, né, vamos dizer assim, né. Eu acredito que o drama de quem não teve um bom pai, um pai que o tenha abandonado, que o tenha traído, que tenha deixado a mãe, só pode ser equacionado pelo perdão, caso contrário, há o ressentimento, o rancor, a mágoa, e isso afeta profundamente o nosso desenvolvimento psíquico, o perdão é o ato supremo da liberdade, de interromper o mal que vem antes de nós, e que nos impulsiona a perpetuá-lo, então se, qual é a forma mentes de uma pessoa traída, abandonada? O cinismo. Então eu vou desacreditar do casamento, eu vou desacreditar da paternidade, eu não recebi carinho e amor do meu pai, eu também não vou dar ao meu filho, eu vou pagar a pensão alimentícia e me desincumbir juridicamente, então eu acho que é possível, e aí sim, pela ajuda espiritual, pela ajuda de Cristo que nos ensinou a perdoar, pai, perdoar eles, eles não sabem o que fazem, é possível interromper esse ciclo e afirmar a liberdade de amar, e fazer toda a diferença, e isso a gente não precisa achar que é feito pelos grandes santos, e uma vez na história, inclusive, no documentário da Lumine, Vida Interior, do qual eu participei, o meu amigo Andrei Alves, conta a sua história, absolutamente comovente, de perdão e reconciliação com um pai, que abusou da sua mãe, na sua concepção, então é impressionante como isto está acessível, pelos meios sacramentais ordinários, ao nosso disposto, é possível ser santo, é possível perdoar um pai estuprador, isso pode parecer absurdo, mas esse é o absurdo da cruz, esse é o mistério da cruz, Cristo nos deu a grande lição, e tem mais, se a gente lê com atenção o Antigo Testamento, a gente percebe que muito embora a natureza paterna de Deus não esteja plenamente revelada, Deus se manifesta de forma muito incógnita ali, a gente não entende muito, os seus filhos, os patriarcas, por exemplo, os grandes protagonistas, não o entendem muito bem, se sentem abandonados, se sentem de algum modo traídos, ao mesmo tempo que traem, desobedecem, obviamente, e aí é uma relação objetiva, mas eles também não entendem, o senhor não tinha prometido que ia me dar uma terra prometida, e eu estou fazendo o que eu tinha que fazer, mas não recebia ainda, ou então o senhor disse que seriam sete anos, mas já tem quarenta, então existe uma sensação muitas vezes, e como a gente está no tempo, isso é apenas um capítulo da nossa história, o nosso pai é um capítulo dos mais importantes, aliás, o primeiro capítulo da nossa história, qualquer biógrafo, em tese, começa com o nascimento do personagem pelos seus pais, mas não é o último capítulo, e nem é o único capítulo, nós não estamos determinados, eu gosto muito dessa ideia de que Deus não permitiria um mal, se dele não pudesse extrair um bem maior, claro que não é o plano originário de Deus, pais abusivos ou ausentes, não, Deus não quis isso, isso é fruto do pecado, isso é uma pena, isso é uma lastra, isso é mesmo uma tragédia, só que a tragédia do mal foi redimida pelo amor, e nós somos livres para amar, perdoar e fazer a diferença, e eu vejo muita gente que teve pais ruins, isso é o objetivo, mas que se esforçam ao máximo para fazer a diferença, e aprender, quem está nos escutando agora, tem um interesse genuíno de escutar, e de receber essas ideias, de fazer a diferença, esse é um podcast extremamente prático, e a ideia assim, o que eu vejo, quando eu vou conversar com algumas pessoas sobre pais, veja, você não sabe o que aconteceu com seus pais, tem muitos dramas, como você disse, porque em casa era muito tenso, não sei das quantas, e muitas vezes o filho acaba adotando uma versão de um dos dois, ou adota a versão do pai, que é uma vítima de uma mãe carrasca, ou adota a versão da mãe, que é uma vítima do pai, e muitas vezes a gente não sabe a história, e não vai saber, porque esses pais não nos contaram, eu como pai não conto essa história para os meus filhos, eu não vou chegar para o meu filho de quatro anos e falar, olha Joaquim seguinte, estou irritado com a tua mãe, lá atrás, não existe isso, não existe esse tipo de questão, então tem esse mistério em volta da paternidade, um pouco desse mistério, conhecer o pai é importante, e eu acredito que como você disse, quando o homem vira pai, ele consegue entender o pai, que é quase como se fosse uma praga de mãe, um dia você vai ter seus filhos, você vai me entender, aí a gente entende, vai nascer igual você, você que ia falar, é isso mesmo, daí quando nasce igual você, eles falam, ah meu Deus, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Com um pequeno eu, e é muito interessante isso, porque a gente acaba entendendo, porque a gente acaba tendo essa função, essa responsabilidade nas mãos, então para quem não teve essa experiência, o que eu costumo pensar é, você tem um modelo negativo a não ser seguido, é um modelo que te faz um apelo, você vai me seguir, ou você vai fazer diferente, porque um pai bom também é um modelo a ser seguido, um pai bom também fala, você vai me seguir ou você vai fazer diferente, e nós temos, às vezes também o pai muito bom, tem aquele pai que é muito, mas muito, mas muito bom, esse pai também às vezes é um problema, porque esse filho vai ter que também tirar, diminuir um pouco esse pai, para poder criar a sua própria vida, como o pai muito, muito ruim também, o filho também vai ter que tentar encontrar um caminho alternativo, então é interessante essa questão do pai, do modelo, e até eu queria perguntar para vocês, o modelo de pai, quais características vocês acham essenciais, nessa presença, nessa postura do pai, diante desse filho, pode ser espiritual, ou desse filho biológico, o que constitui ali, essa essência do pai? Eu acho que em primeiro lugar, a força de apoio, de sustento, uma sensação de que a gente não está solto, no mundo ou na sociedade, o pai, a força física, o tamanho mais avantajado, maior do que a mãe, já denota simbolicamente, uma força espiritual, um esteio, o pai tem que ser um apoio, por isso que o nosso pai é um super herói, por isso que o nosso pai é um, como se ele tivesse superpoderes, na mentalidade ainda da criança, ele tem que ser o esteio, ele tem que ser a base, eu acredito, em que nós confiamos, nós temos onde pisar, nós temos um esteio, e ao mesmo tempo, muito carinho e acolhimento, essa costuma ser uma característica atribuída às mães, de fato é a característica predominante da mulher, que tem um corpo preparado para a recepção, o acolhimento, o acalento, mas o pai também tem que ser carinhoso, exatamente porque ele tem esse poder, mas ele não usa esse poder para, e esse esteio e esse carinho tem que estar acompanhado também da ordem, eu acredito que o pai insira o filho, ou a filha, no mundo ordenado, no mundo com limites, depois Freud vai falar do super ego, mas isso não pressupõe a psicanálise, o pai pressupõe a lei, pressupõe a proibição, pressupõe a negação também, o pai não é, isso é muito importante, eu tenho aprendido na prática, o pai não é um amigão, um colega, muitas vezes, os pais atuais se preocupam em trabalhar, ganhar dinheiro, e está resolvido, eu pago as contas, eu compro, quanto é? Eu faço o pix, passo o boleto que eu pago, então o pai acha que a única função é econômica, de ganhar dinheiro para prover, o resto a mãe faz, e o resto a escola faz, eu terceirizo tudo, eu ponho num jogo, no esporte, eu ponho na música, vai ter o professor de, eu procuro fazer tudo com os meus filhos, inclusive trocar os instrumentos, só não vou fazer o balé, né Jota, o resto é... Sabe a escolha, sabe a escolha, mas o futebol... Temos alguns de mim, isso é bom, mas o resto, o resto eu vou fazer tudo, tudo, eu estou tocando piano, eu estou tendo áudio de piano, eu estou tendo áudio de violão, porque, claro que depois eu quero que eles me passem, mas o elementar, se eu faço do remi, isso pro meu filho tem um valor, tem uma importância, infinitamente superior, do que o professor fazia o do remi, então eu não sou um... Eu tenho que acompanhá-los, e dizer, agora é hora de dormir, ou então agora é hora de estudar piano, mas eu não quero, mas a gente vai estudar, juntos inclusive, eu vou acompanhá-lo, eu vou dar o exemplo, eu também não quero, eu também estou cansado, mas eu vou estudar com você, eu procuro estudar todos os dias com os meus filhos, eu procuro rezar todos os dias com os meus filhos, isso é muito importante, os filhos aprenderão a piedade elementar, no dia a dia com os pais, os pais agradecendo pelos alimentos, os pais agradecendo pelo dia, os pais chorando com um terço na mão, uma dor, uma perda, recentemente faleceu a mãe, a sogra da nossa empregada, nós fomos ao velório, e foi muito importante para a nossa filha de nove anos, porque ali é uma funcionária amiga, trabalha todos os dias com um sorriso maior do que a cara na face, e que estava um dia de choro, então a gente ia lá chorar com ela, e isso foi uma lição tão marcante, porque essa é a vida, a vida é um dia de felicidade pelo nascimento, e um dia de tristeza, como está no Eclesiastes, um dia é para nascer, outro dia é para morrer, e a gente chega no terço, no final do dia, e fala, agora vamos rezar pela dona fulana que faleceu hoje, e com contrição, com compulsão, e ao mesmo tempo no aniversário, ou na festa de um santo, um bolinho para a Nossa Senhora, e assim a gente vai colocando a fé no cotidiano, e isso vai tornando a religião algo normal, a piedade, aliás, piedade é a virtude dos filhos, que Santo Tomás inclui dentro da justiça, piedade é a virtude dos filhos, por isso que o dom do Espírito Santo da piedade nos dá um amor, um carinho, uma maior consciência da nossa filiação divina, porque é justo. Então, bom, pensando um pouco no que é preciso, para a paternidade, eu acredito que a primeira coisa é isso, a pessoa tem que ser um adulto, eu gosto muito da ideia de... Já está difícil, vamos começar da base, vamos abaixar a exigência aí, mas tem uma ideia da palavra juventude, a palavra juventude vem do latim iudare, que é ajudar, que é o jovem, aquele que pode dar uma mão, estamos ali na colheita, vai lá, pega um negocinho, estamos construindo um negócio, leva junto ali, por quê? Porque ele não tem a maturidade ainda para entender o plantio, entender o tempo da colheita, calcular ali para fazer a ponte, não é um adulto, mas também não é uma criança que você tem que cuidar o tempo todo, é alguém que pode dar uma mão, no fundo é isso, e o adulto, o adulto é o cara que comanda, é o cara que organiza, é o cara que se responsabiliza por tudo aquilo, qual o problema? É isso que o Jota falava, está difícil, por quê? Porque a galera quer ficar na juventude para sempre, e aí é o grande problema, porque depois vem a vida, e vem as crianças, e vem a responsabilidade de um adulto, e você está ainda naquele universo da juventude, então qual é o primeiro passo? É isso, eu tenho que ser um adulto, eu tenho que entender que isso ali é responsabilidade minha, e que eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar, a não ser aqui, cuidando dos meus filhos, e educando dos meus filhos, então acho que esse ponto para a paternidade ele é importantíssimo, depois entender muito assim, a gente falava antes de geração, mas de passar para os filhos aquilo que é o valor central da minha vida, ou seja, o Victor falava, desenvolver a piedade e tal, e é justamente isso, onde é que está o meu amor mais profundo e mais real, porque é disso aqui que o meu filho vai viver, no fim das contas, todo o resto decorre disso, do amor central, eu falava antes ali dos filhos que vão pegando a piedade, teve um tempo, um tempinho atrás, eu fui para levar o meu pai, tinha que fazer um exame e tal, e o meu pai então, ele tem a farmácia, ele vai sete e pouco da manhã, abre a farmácia, depois volta para casa, e aí eu combinei com ele que eu oito e pouco, eu passava ali, e deu oito, oito e quinze, oito e meia, e nada, eu já tinha cercado com a minha mãe uma ternica de chimarrão, nada do velho vir, eu falei, dá, mas demora uma manhã inteira para abrir uma farmácia, então, larguei assim, e ela ajeitando as coisas sem olhar para mim, depois ele vai na igreja, se ajoelha e reza por ti, e começou, e viva com isso, que tiro foi esse? Então, e aí o que acontece, por que eu me ajoelho todos os dias diante do sacramento? Porque o homem que me educou faz isso todos os dias, ou seja, está ali o centro do amor dele, então fica fácil de você entender isso e ser gerado nesse tipo de amor, e depois, para ele ter uma última ideia aqui do que precisa, a gente precisa também entender o lugar do qual temos que ocupar, tem um servo de Deus que eu gosto muito que se chama Enzo Pitinini, o Enzo foi um cirurgião, morreu na década de 90, um acidente de carro, e ele fez parte de um movimento chamado Comeu Libertação, temos aqui no Brasil, e ele foi muito amigo do fundador, que é Dom Luiz Giussani, e um dia fazendo muitas coisas pelo movimento, o pessoal meio que dizendo, poxa, mas ele não tem família, tinha quatro filhos, ele foi falar com o Dom Luiz e disse, eu não sei se estou fazendo certo e o Dom Giussani olhou para ele e disse, mas tu ama teus filhos? E ele disse, ah, amo, então me dá um exemplo, e ele falou, sei lá, ele falou uma coelhada lá, o padre olhou para ele e disse, não, isso aí não é amor, ele não sabe amar, ele sabe o que é o amor, e aí ele deu uma definição que eu gosto muito, que ele disse, tem que entender isso, que os teus filhos, eles são teus, mas não são teus, que eles têm uma origem, um destino eternos, ele falou, então quando tu sentir aquele amor terno e profundo por eles, tu dá um passo para trás e entende isso, que são teus, mas não são teus, tu tem que apontar para eles a verdadeira paternidade, tudo o que a gente falava no início, então, de novo, amarrando, tem que ser um adulto, tem que ter alguém que tenha um amor grande de algo que seja um valor acima de si mesmo e que depois saiba o seu lugar na paternidade, ou seja, que ele aponta para o verdadeiro pai, ou seja, que faz com que o filho depois possa viver tudo isso. O bom aqui é que eu boto a teoria e depois o Vitor vem sempre com a prática. Perfeito. Mas isso é muito interessante, padre, porque existe um senso comum, digamos, que às vezes pensam que o coração espiritual da casa é a mulher e não é o homem. Tem um pouco essa ideia de que a mãe é aquela que precisa rezar, a mãe é aquela que precisa ter esse papel espiritual, digamos assim, e o pai não. O pai não precisa ser um cara devoto, não precisa rezar. O pai acompanha, né? O pai acompanha. Vai, vai ficar quieto na missa lá. E a conversão da família vai ser pela mãe, não vai ser pelo pai. Tem, digamos, um senso comum que meio que estabelece isso, mas vocês dois acabaram trazendo justamente o contrário, assim, não que a mãe, obviamente, não tenha só a importância espiritual, que é claro que tem, mas também existe um papel do pai como aquele que precisa ser esse eixo espiritual da casa, assim, né? Talvez, em certa medida, até mais do que a mãe, assim, como uma base espiritual, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente vive uma crise generalizada dos papéis sexuais em que se reforçam mutuamente. A crise da feminilidade, a crise da masculinidade são interdependentes. Esses papéis, eles são complementares. Um pai presente, forte, responsável, maduro, adulto, é absolutamente insubstituível e protagoniza o seu lar. O que não quer dizer que ele pode prescindir de uma mãe igualmente terna, acolhedora e consciente que faz a conexão com os filhos. é óbvio, é óbvio que a mãe é infinitamente mais conectada com os filhos, principalmente as crianças. Porque é como se ela soubesse outra língua. Literalmente, a minha esposa sabe se o choro do nosso filho Vicente de um ano é de fome, de sono ou de frio. Eu não sei que língua é essa. Onde é que está esse curso, né? Pois é, esse curso ela vai lançar. Esse curso ela vai lançar. Onde é que eu arrasco? Muito bom. E eu não sei que língua. Olha, eu gosto de língua estrangeira. Eu adoro língua estrangeira. Eu posso estudar até o hebraico bíblico. Mas essa do choro, eu não sei. Não vai. Então ela sabe se ele está com dor de barriga, de digestão, porque ele comeu. Ela está conectada numa sinergia, numa simbiose muito intensa. Porque há pouco tempo atrás ele estava dentro dela. Ele amamentava. Então a mãe tem uma unidade física e psíquica profunda com a criança. E o pai precisa estar completamente conectado à mãe. Isso é algo que eu estudei e aprendi que o contato do pai com os filhos é intermediado pela mãe. E que a melhor coisa que o pai pode fazer pelos filhos é unir-se à mãe, é ouvi-la, é estar com ela, é namorá-la, é estar muito unido com a mãe e aí a mãe o conecta aos filhos. E aí eles geram uma unidade maior. E isso significa que ele precisa ter tempo e disposição e energia. Não basta um tempo em que nós estamos cansados. Eu estou lutando tanto com isso. Tomando suplementação, fazendo atividade física, tentando trabalhar menos. Porque não basta eu ter o sábado se eu estou dormindo o sábado o dia inteiro. Se eu quero simplesmente tomar uma cerveja no sábado e dormir. Isso não é um tempo de qualidade. Por outro lado, eu não tenho todo sábado porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que viajar para estar aqui, por exemplo. Então eu posso ter pouco tempo, mas um tempo bem disposto, um tempo atento, um tempo vivo e presente que marcam os meus filhos. Eu posso ter duas horas por dia e estar lá e sabendo o que está acontecendo. Porque minha esposa está me informando. O meu papel não é só ganhar dinheiro. O meu papel também é acompanhar, é questionar, é interagir, é olhar nos olhos. E nesse momento os filhos se sentem amados. Eles sabem que o pai não vai estar o dia inteiro, exceto no domingo ou no sábado. Mas ele vai estar inteiro, presente e participando porque ele está unido à mãe. E por isso ele está unido aos filhos, porque eles estão unidos à mãe. E por isso a mãe tem que desempenhar o seu papel muito bem. Então num quadro ideal o pai está muito unido à mãe. O pai está trabalhando intensamente pela família. A motivação não é carreirista, não é meramente profissional, embora a vocação profissional também lhe dê entusiasmo de conquistar postos na sua carreira. Mas é sobretudo para a família e a criança percebe isso. Não percebe por um presente que se lhe dá, mas percebe que ele está chegando o momento mais importante do dia é agora. Eu percebi que havia alguma coisa profundamente errada comigo quando os dias de semana, dias de trabalho, eu trabalho muito e gosto muito do meu trabalho, pareciam que me demandavam mais e que eu era mais, desenvolvia mais quem eu era no trabalho. Não tem alguma coisa de errado. Eu tenho que ser mais eu mesmo, tenho que ser mais inteiro ali na família. O trabalho é um meio para a família. E o trabalho e família são meios para encontrar Deus. Então eu acho que esse equilíbrio, por isso que muitas vezes eu acho que a desarmonia com os filhos ou a falta de conexão com os filhos vem da falta de conexão com a mãe. Você falando me parece, eu tive uma ideia aqui, um insight, que parece que a mãe, entre a criança ser potência e ato, parece que a mãe está ligada mais para o ato, para o que a criança é, como ela está reagindo ao agora. E parece que o pai é esse que está olhando quem essa criança vai ser, para onde a gente pode levar. Claro que a mãe também tem esse olhar, porque é interessante que a mãe em psicologia ela tem esse olhar assim meio do tipo, ah, o filho chora, a mãe vai. Ou o filho vem correndo e abraça a mãe. Então a mãe é esse porto seguro, vamos dizer assim. E o pai, ele começa, como você falou, da lei, da ordem, é aquele que, se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Se você não fizer tal coisa, você não ganha. Parece que o pai, ele começa a trazer um pouco mais essa ideia de uma condição para, que é um desenvolvimento, que é um princípio da educação. Então, não que a mãe não tenha isso, ou o pai também não tenha acolhimento, mas a impressão que me dá é isso. O pai, às vezes, ele tem esse olhar meio que, o clássico caso, que é até meio caricatural, mas eu acho que funciona para elucidar, da mãe falando, ai, mas ele está, ajuda ele ali, tadinho do menino. E o pai falando, deixa, deixa se virar sozinho. Esse clássico, assim, que todo mundo meio que reconhece que é possível nesses papéis, me parece que traz um pouco este princípio, do pai como este que vai levar para fora. Eu acho muito interessante quando eu levo o Joaquim, que está com quatro anos para o escritório, e lá no escritório ele chegou um dia, daí tinha um barquinho, por causa dos náufragos, e tinha uma cidade, até hoje ele lembra, até hoje ele recorda, e aí quando eu falo, eu vou trabalhar, ele fala, você vai lá para o escritório? Eu falo, vou filho, vou trabalhar. Essa coisa do pai sair e o pai voltar. Então tem dia que eu estou saindo, ele já está querendo botar o tênis e falar, eu vou trabalhar. Então eu olho aqui e falo, bem, alguma coisa eu estou fazendo certo aqui. Mas tem essa questão do pai mesmo, desse pai que ele tem que, o pessoal fala do prover financeiramente, ou a impressão que me dá é que esse pai tem que prover esse ambiente, é ele que é o esteio mesmo, prover esse ambiente para todos aqueles que estão dentro da família. Faz sentido isso? Total. E acho que duas coisas, uma, pegando também o gancho ali desse prover, mas ao mesmo tempo que a criança tenha consciência disso, claro, dentro do possível. Por que o papai está saindo? Porque ele está sustentando e protegendo, mas ele está nos levando junto, de certa forma. E aqui, só rapidinho também, eu ia estar no terceiro ano, alguma coisa assim, aí tinha dia dos pais, vai lá fazer um brinquedinho, o negócio era pegar esse prendedor de roupa e fazer uma cadeirinha de balanço, tal. Não tem jeito nenhum para esse negócio, me matei fazendo, o negócio saiu todo torto, e aí, tá, daí meu pai, todo orgulhoso da grande obra e nunca mais vi a cadeira. e eu indignado um dia com a minha mãe, eu dei presente, nem deu bola no meu presente, tal. E meu pai foi secretário da saúde da cidade, e um dia eu fui com ele. Estava a cadeirinha lá, na mesa de trabalho, daí, o que acontece? Isso, poxa, ele vem para cá para nos sustentar, mas ele nos traz junto, né? E acho que isso, assim, tem que estar claro isso. E depois, por que isso? É o cara que protege, né? Uma coisa muito simples, vamos pegar aqui São José, né? Por que que é ele que vai ter que achar um lugar? Porque Maria estava dando a luz, não tinha outra coisa para fazer, né? Não era ela que ia sair lá, batendo de porta em porta, e aqui um parênteses, o problema, às vezes, do feminismo vai nisso, não é? Que quer fazer tudo. E aí, quando quer fazer tudo, o que que a gente que não pode gerar e dar a luz faz? Se Maria quisesse resolver tudo, o que que o pobre São José ia fazer? Não tinha o que fazer, né? Não se contraria a uma mulher grávida. É. Mas entende? Ou seja, ele tinha que proteger, é isso, porque a gente ama protegendo, né? Sim. É próprio da nossa masculina, a gente faz isso, né? Então, quando se tem espaço para isso, e quando os filhos têm claro isso também, essa harmonia acontece, né? Eu acho que esse tema do trabalho é fundamental, porque o senhor falou de São José Operário, que é a sua paróquia, né? O trabalho tem um significado redentor extraordinário, e o trabalho, não só o trabalho profissional, o trabalho como local da responsabilidade, do dever. O filho tem que aprender com o pai que ele não é apenas um consumidor passivo, que ele recebe as coisas. E o nosso mundo tecnológico, digital, nos dá a impressão que nós só clicamos e as coisas acontecem. Eu quero brinquedo, clique, eu quero comida, clique, eu quero viajar, clique. e o pai quando sai de casa, ele mostra que nós temos que produzir, nós temos que atuar, nós somos ativos, e os filhos têm que aprender com os pais que eles devem trabalhar. Obviamente que eu estou defendendo o trabalho infantil, mas as crianças têm que trabalhar em casa, elas têm que ter o seu encargo, elas têm que ter as suas responsabilidades, desde a mais ter infância, e elas vão aprender isso não com um sermão sobre a ética do trabalho a partir de São José Maria Escrivá. Não é isso. Ou com aquela briga do pai, se vocês não dão valor para nada, que eu fiz esse curso vazio. Não. Primeiro lugar, com um exemplo. A gente tem muitos livros, graças a Deus. Como é que eles vão aprender a arrumar os livros? Como é que eles vão aprender a posição dos livros com as lombadas expostas? Se eles sempre me virem devolvendo os livros com as lombadas expostas para os lugares? Se eles aprenderem que os livros têm lugares. Ora, você não dorme na sua cama, no final do dia você não volta, o livro tem que voltar, o livro tem a casinha dele. Mas não é explicando apenas, é fazendo. E depois, do exemplo, a prática dirigida, fazendo com eles, acabamos de comer e vamos todos levar a louça para a pia. E a mais velha já lava a louça para a gente, porque nos viu lavando e nos foi orientados a lavar. E com isso ela vai percebendo que ela pode não só receber, mas ela pode fazer. E o amor é receber e dar. e isso é trabalho, e ela pode servir a casa. Então, a primeira comunidade social em que ela se encontra é a casa. E ela será tanto mais ativa, proativa, colaborativa na cidadania, na sociedade externa, quanto mais ela tiver aprendido a servir em casa. e o pai está trabalhando para servir. Aconteceu exatamente isso, Jota, comigo também, só para compartilhar e ver como a gente está aqui com o senhor também. Quando eu levei os meus filhos para a minha biblioteca, meu escritório também, eles perceberam que tinha os ícones de nosso senhor, tinha um vitral também, então eles perceberam logo que nosso senhor está ali, nossa senhora, né? São José, São José Maria Escrivá, Santo Tomás, que são os mesmos que estão em casa, santos de devoção, e as fotos dele. Eu disse, quantas vezes você encontra uma mãe aqui? Começaram a procurar os porta-retratos, meus da Laís, de casamento, nossos, com cada filho, tinha quatro, cinco, então eles percebem que é uma extensão. E sabe por que eu estou aqui? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para servir, para comprar as coisas de vocês e para realizar a minha vocação. E vocês vão ter também uma vocação profissional. Porque o papai também tem alunos, os alunos vão em casa, às vezes eles sabem. Ah, é do trabalho do papai. Porque os alunos mais íntimos, mais amigos, né? Então, é uma integração, não é escondida. Quando a gente está aqui viajando, a gente liga, mostra, e é muito engraçado, quero ver, onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Para integrar a família, nossa vida tem que ser transparente e integrada. Por mais que isso doa, sair de casa dói, é incômodo, né? Dói viajar assim, tem choro, tem saudade, mas isso faz parte da vida. A gente tem que aprender na prática conosco o que é a vida. E antigamente tinha a coisa do filho visitar, tinha um dia em que os filhos visitavam o pai no escritório, essas coisas assim, e eu acho interessante isso que você falou, tem que ter o trabalho, e muitas vezes a gente tem que apresentar o trabalho para o filho, porque o filho não vai entender, né? Tipo, da cabeça, o Joaquim agora está na base do, eu tenho que trabalhar para comprar mais carrinho do Hot Wheels. Errado não está, né? Errado não está, não dá para condená-lo. Grande horizonte dele. Grande objetivo. E tem os carrinhos que são bonitos mesmo, mas a questão é que, ele percebeu assim que, ah, é aqui então que meu pai vai. Meu pai não sai de casa e volta depois, né? Isso que você falou da complementariedade, muitas vezes, né? De acordo com o arranjo familiar, mas tem que ter essa relação, né? Da mulher tem que dar, vamos dizer assim, o valor, o crédito para o marido, né? Porque se também o marido volta para casa, né? Esse pai volta para casa e essa mulher achincalha o homem, ah, você só pensa no trabalho. Como que é esse olhar dessa criança, né? É a mesma coisa o pai, né? Se o pai chega em casa, né? E está lá a mulher lá com o trabalho, seja de casa ou então com o trabalho dela e ele diminui essa mulher, ele acaba também estragando essa visão dos filhos, né? Então é por isso que uma coisa tem que andar junto com a outra. Os filhos aprendem a amar com os pais. Os pais são modelos de amor. O modo como eu amo como eu amo os outros filhos é o principal modelo que eles têm de tratar mulheres. Inclusive, o papel do pai para a menina é de suma importância. Suma importância. Obviamente, ela terá carência afetiva, ela terá um modelo de homem, de virilidade com o seu pai. Então, se o pai for carinhoso, atencioso, mas ao mesmo tempo viril e forte, é esse o modelo que ela vai buscar. Se o pai for ausente, fraco, completamente submisso, ela também vai perceber uma masculinidade fraca em geral. Então, isso é muito importante. E falando sobre isso, hoje em dia tem essa cultura, então, nós estamos falando sobre o modelo positivo do pai. Tem essa cultura de que o pai é como se fosse uma segunda mãe, ou como se fosse o pãe. Os dois são pães, os dois dividem, os dois... Como é que vocês enxergam essa cultura atual em que, como você falou, da crise da figura feminina e da figura masculina, principalmente masculina hoje aqui, como é que vocês enxergam isso para a paternidade, para a família em si? Bom, vamos brincar de canudinho de novo, né? O Luiz Carlos Bordes, ele tem um conto que, resumidamente, é um pouco isso, né? Um rei egípcio, ele ficou prisioneiro de um rei perso e o que ele fazia era construir labirintos. Então, ele botou o cara lá dentro e disse, ó, você fica aí e quando você sair, você é um homem livre, se você conseguir sair, né? O cara passa sete anos lá e tal e depois, né, clama por Alá e consegue sair. E aí, ele junta o exército, volta, faz o rei perso prisioneiro e traz ele para o Egito. E aí, ele leva ele para o coração do deserto e bota ele lá. Ele disse, bom, esse é o meu labirinto. Se você conseguir sair, você fica um homem livre, né? E qual é o drama ali? É porque no primeiro labirinto você tem referência. No segundo, você não tem referência. Então, como é que você vai sair de um lugar que você não sabe o caminho? Onde é que está o problema disso aqui, né? De você não ter clara a figura paterna e materna. É isso? Você vai fazer com que uma criança cresça sem as referências. e por isso ela vai ser depois um adulto muito mais perdido, né? Porque não tem clara essa... Então, trazer a figura paterna e materna ela é essencial para isso, tá? Depois você pode ter ali, né? Entender que o pai não é fundo de perfeição, a mãe também não, tudo bem. Mas você sabe o que é um pai e o que é uma mãe, né? Então, diria assim, onde é que começa isso? Qual a importância primeiro? A importância primeiro está aí, em saber dar referências, né? De ter isso muito claro. Depois trazer justamente esses papéis que são necessários e aí a paternidade acho que ela traz isso também e eu firmo de novo nesses dois pontos que seria a proteção e antes o Vitor falava da lei, né? Ou seja, da condição da coisa. Porque proteção, né? Porque tu precisa para o desenvolvimento, mas da lei depois porque isso vai formando a consciência moral. E ao formar a consciência moral, você vai formando depois uma pessoa livre que diante das circunstâncias da vida vai saber o que fazer enquanto adulto. Ok? Quando é que meu pai hoje pensaria? O que ele me ajudaria aqui com seus conselhos e tal? Óbvio que eu não vou fazer exatamente o que ele fez, mas a vida moral dele é aquilo que ele formou em mim que vai me ajudar. Então, quem que faz isso muito? É o pai. Ele vai ser o norte, por isso que ele vai ser o limite e por isso que ele vai ser a segurança. Então, assim, trazendo isso para mim muito claro, eu acho que ajuda. Então, quanto mais confusa a posição de cada um, mais perdido o adolescente, o jovem vai estar. Quanto mais claro a posição de cada um, é muito mais claro. E nessa coisa do limite, eu me lembro, minha mãe, tadinha, passava o dia falando e pedindo as coisas e nada. O pai olhava. E acabou, não precisava conversar muito sobre o assunto. Pronto, as coisas iam para o lugar, porque tinha uma figura ali, muito bem definida, mas também quando tinha lá uma situação, você corre logo para a mãe, porque é o lugar do aconchego, é o lugar do... As figuras estavam muito bem postas, e isso ajuda muito. Eu acredito que a grande crise pela qual a gente passa vem da banalização e vulgarização do sexo. Falta de percepção do que é o sexo como um ato unitivo e procreativo. A evolução sexual nos deu as pílulas anticoncepcionais, os preservativos, e a ideia de que o sexo pode ser uma troca inconsequente de prazer, uma troca individualista de prazer, em que eu dou e recebo prazer sem nenhuma relação de intimidade com a parceira. Depois, obviamente, os parceiros abertos às múltiplas possibilidades de troca de prazer. Porque, quando a igreja reconhece que o sexo é um ato sagrado, é um ato com o maior prazer possível sobre a Terra, exatamente porque é o ato mais transcendente sobre a Terra, desculpa, sobre o céu, debaixo do céu, como diz o Eclesiastes, sobre a Terra e sob o céu, é porque o casamento gera um vínculo de união tão profundo entre os cônjuges que ali recebem a nova vida. E uma vida que não é descartável, por causa de um relacionamento que não é descartável. A Laís é a minha família, a Laís é a minha esposa e a mãe dos meus filhos, dos quais eu sou pai. Eu deixo a casa paterna, que era uma unidade profunda, agora eu me separo deles e agora eu tenho a minha família e assim eu gero a vida numa unidade, unidade com a minha esposa, unidade com os meus filhos. Quando o sexo se torna banal e vulgar, as pessoas começam a nascer soltas. Nascem soltas porque os seus pais estão soltos, estão independentes. Isso é vendido ideologicamente sob a égide do liberalismo, de uma liberdade, de um descompromisso, de um ganho, de uma desresponsabilidade, mas isso é terrível para as crianças e nós já vemos os frutos há algumas gerações. Nós, de algum modo, as nossas gerações aqui equacionando mais ou menos as nossas idades já é fruto dessa revolução sexual da década de 60 e as pessoas já estão sem os vínculos fundamentais, já não foram criados pelos pais, já minha mãe já teve três maridos diferentes, já divorciou duas vezes, eu já passo o final de semana com meu pai, com a minha mãe, já não sei muito bem. Então, a nossa identidade se torna fluida, líquida, como dizia o Bauman, a pós-modernidade líquida, o amor líquido, a família líquida, o sexo líquido, tudo é líquido, tudo se líquido faz. A partir do momento que o homem, e isso é importante para os homens que estão nos ouvindo, reconhecem que eles têm um respeito e uma veneração profunda pelo corpo das suas namoradas, noivas, esposas, Deus queira, exatamente porque esse corpo vai gerar a vida dos seus filhos. Isso não é um corpo que eu vou simplesmente roçar e depois tchau. Não é um pedaço de carne que vai me dar um prazer momentâneo. É um corpo sagrado, templo do Espírito Santo, que vai gerar comigo uma nova vida e dê igual dignidade à minha. Então, quando o homem percebe que tem essa potência sexual, que tem essa atração sexual, que é rígida, que é firme, porque é vital, e que é bom que tenha, testosterona, mas ele consegue perceber que ele tem, por outro lado, responsabilidade por esse ato, responsabilidade com esta mulher, que ele deve acolher como esposa e não como parceira. Vamos fazer aqui uma parceria? Quanto tempo? Esse tipo de vulgarização total deu ao indivíduo que não se considera mais marido e pai um cargo que ele não acha capaz de aguentar. Porque se ele quiser filhos, ele vai contratar como se o filho fosse uma mercadoria. Eu quero dois, um casalzinho. Eu lembro muito do nosso amigo Ítalo, que tem sete filhos. Na época, ele só tinha seis. Quando lhe perguntaram... Só tinha seis. Lhe perguntaram quantos filhos vocês querem? E a resposta dele foi um casalzinho. Só que ele já tinha seis homens. Porque o filho não é o que eu escolho. Eu quero um casalzinho. Eu quero aqui um pet doberman e um labrador. Eu quero assim, como se fosse organizar. E aí, eu escolho uma mãe como se fosse... A gente vai casar, vai viajar. Aproveita a vida. Aproveita a vida. Aproveita a vida. A visão da vida é completamente equivocada. como um parque de diversões, como um lugar de prazeres. E aí, o ideal de paternidade, o ideal sublime, que é tanto mais valioso quanto mais trabalhoso. Eu tenho quatro filhos e muitas vezes pergunto, dá trabalho? Eu falo, dá muito mais trabalho do que tu pensas. Dá muito mais. É mais. Porque não tem filho. Só que é muito melhor do que o melhor... da melhor realização. É proporcional. As dores do parto, vale a pena? Não, não vale a pena. dói muito. Eis uma coisa que a gente nunca escuta de uma mulher, né? Claro! Eis uma coisa que a gente nunca escuta. O que não vale a pena é pera no rim, tá? É uma dor inútil. Que é quase um parto, né? Apendicite. Mas eu acho... É muito bom o que você está falando porque, veja, a mulher, e eu já atendi muitas, o maior público é o feminino em terapia, isso também é um dado interessante de se pensar. a mulher, ela tem a tendência à fidelidade, ela tem a tendência à família, ela tem a tendência de querer uma estabilidade emocional, a mulher naturalmente faz isso. Quando o pessoal fala assim, ah, liberdade, ok, né? Hoje em dia, o mundo vende para os dois lados, para a mulher, para o homem, pode se aproveitar, mas você percebe, mesmo em pessoas que não estão aqui dentro desse ambiente cristão, católico, você percebe que a mulher vai ter essa tendência natural. Ou seja, cabe ao homem a maior responsabilidade pela balbúrdia que acontece, ou seja, a impressão que me dá como você disse também, o homem tem essa coisa da força física, da virilidade, então até mesmo o homem pode chegar a passar do limite e se tornar um abusador. Veja que é muito maior a incidência de homens assim do que mulheres, obviamente. Então o homem tem essa, se ele tem essa possibilidade então, de ir e passar do limite, e assumir um risco em fazer um mal deste tamanho, é porque ele também tem o mesmo grau a possibilidade de fazer um bem. Eu conheço várias e várias mulheres em que tem lá os seus filhos, assumiram as suas crianças sozinhas, mas com toda certeza elas não iriam negar a este homem se ele quisesse tentar. Vamos tentar? Ah, aconteceu, né? O gravidez não planejada, né? É interessante hoje quando você faz essa questão de sexualidade, é isso, né? Que interessante, né? Você faz um ato sexual em que, obviamente, tem a possibilidade de engravidar e quando engravida é uma surpresa. Não é verdade? É uma coisa mais que o cara encher a cara a noite inteira e falar, pô, acordei de ressaca, mas veja só como é que pode. Como é que isso aconteceu? Que momento? Foi só aquele copinho. Foi só aquele copinho. Mas o que acontece é, então quando vem essa ideia dessa gravidez não planejada muitas vezes é perceptível em que a mulher às vezes ela fica ali sozinha e este homem que é o grande conquistador que às vezes abandona ele também é aquele que vai o mais longe distante e ainda quando não ficar, né? Menosprezando a mulher xingando a mulher não fazendo nem o direito básico ali, né? Então o homem essa coisa da vira da força masculina e dessa coisa de prover o ambiente ele pode tanto prover o ambiente mesmo, né? Positivo como ele pode prover um inferno na vida dessa mulher, né? E dessa família, né? Então é interessante mesmo porque senão tudo fica descartável e uma coisa que eu percebo é e aí complementando o que você falou, Vitor como nem a ideia de gravidez vem na cabeça deles imagina então como vou educar meu filho, né? Que é uma coisa que eu conversava com minha esposa e falei assim as pessoas têm filho e eles não pensam que tipo de filho eu vou ter que tipo de criança eu quero ter entende? Por isso que acho que a parte de educar pra paternidade é fundamental, né? E aí o primeiro resgate acho que é isso que o Vitor tá falando da compreensão da sexualidade, né? Uma vez um gurisão chegou e perguntou tá, pai eu sei que não pode mas por que que não pode antes né? Do casamento até onde não pode tu quer essa guria pra sempre já tenho certeza disso não sei ainda eu falei tá, se ela tiver grávida tá pronta pra ser pai? Ele falou não então tá aí a resposta né? No fundo é muito simples e aí eles tá, então quando é que eu sei que eu tô pronto pra casar? Não precisa nem de um argumento espiritual grande se as pessoas tivessem o senso como um sadio o bom senso a coisa funcionava seria muito mais simples e fácil aí a pergunta às vezes é tá, mas como é que eu sei que eu tô pronto pra casar? Meu casou dia casou dia 12 dia 13 tem que estar pronto pra notícia que vai ser pai pronto tá vinculado isso a paternidade tem que estar junto né? Porque senão tu faz ali só um par de diversões e acabou né? Então essa formação também pra paternidade que é formação de virtudes porque as virtudes não se improvisam né? Tem que formá-las é importantíssimo né? Aí você fica ali no namoro naquele negócio que fica só ali se curtindo mas na verdade não forma absolutamente nada depois que você dá um passo pro matrimônio vem os filhos pronto aí você dá se dá conta que você devia ter preparado um monte de coisa que você não preparou né? E aí vira um caos também eu acho que esse jovem ou adulto que quer procurar a mulher pra ter uma certa satisfação e depois despreza as consequências naturais do seu ato no fundo é imaturo e não é adulto porque ele não é responsável ou ele reduz a responsabilidade a parte econômica uma coisa que me dói eu fiz direito sou professor de direito também é ver toda essa realidade profunda reduzida a um argumento utilitário de pagamento de pensão alimentícia na paternidade eu tive um filho então eu pago mensalmente e se eu for obrigado a visitá-lo ou a recebê-lo eu recebo um moleque aqui como se fosse meu filho porque ele não se conscientizou desde o sexo ele diz eu não queria ser pai não você dormiu com ela esse ato ele é correlato ele é interdependente não são duas coisas separadas a separação da sexualidade da parentalidade é o que há de mais demoníaco na revolução sexual porque a pessoa faz sexo sem ter filhos sem querer ter filhos e depois quer ter filhos sem sexo claro eu vou numa clínica para ter filhos não tem nada a ver com sexo e não preciso de mulher para ter filho e a mulher não precisa do pai para ter filho isso é realmente isso é demoníaco porque isso atenta contra a natureza humana atenta contra o plano de Deus para a realidade humana mais elementar é como querer que essa mesa simplesmente voasse agora e suspendesse a lei da gravidade é contra a realidade das coisas e quando a gente vê pessoas absolutamente normais que lutam que tem quantas famílias a gente não conhece que lutam pela virtude que tem os seus filhos realizando a natureza humana que está manchada pelo pecado e portanto é muito difícil de realizá-la mas a gente vê o quanto essas pessoas estão plenamente realizadas e quantas pessoas que tiveram experiências sexuais frustradas filhos fora do casamento sem marido divorciado sofrem claro que sofrem e os filhos sofrem muito então no fundo esse individualismo ele é egoísta eu penso no meu prazer eu não quero ser pai porque dá trabalho cara você até numa numa régua hedonista de prazer e desprazer você não quer acordar de madrugada pra gerar uma nova vida será que isso tem sentido não tem meu Deus é comparar o nada com tudo então é uma é uma espécie de a gente vive eu acho uma paranoia uma histeria de prazer e muitos que vão ouvir os nossos argumentos de má fé com má fé vão dizer não tá vendo opressor querem impedir o prazer livre querem impedir a minha liberdade não queremos impedir a liberdade de ninguém nós são livres são libérrimos inclusive pra serem infelizes e pra usar mal da sua liberdade bem Vitor falando sobre esse assunto da questão da essa divisão que você fez foi muito interessante mesmo né a coisa do querem ter querem ter relações sexuais sem a paternidade a para parentalidade sou meu disléxico tá é isso aí que ele falou e querem ter querem ter querem ter filhos sem ter a relação sexual então como é que a gente pode assim né agora pensando numa coisa acho que um dos grandes públicos da minha biblioteca da Lumina e tudo mais são jovens né porque ultimamente teve esse esse boom meio contracultural assim né minha biblioteca católica é um modelo desse assim né é um exemplo de de uma empresa de um projeto que funcionou muito bem né então a gente tem muito jovens né eu já tô com quase 40 anos já não tô mais podendo falar muito sobre isso já não é mais meu lugar de fala mas o que a gente pode falar pra esses pequenos seres que estão aí querendo ser pais ou assim tá ok minha cabeça ainda tá meio né como foi o o o rapaz que foi conversar com o padre tá padre mas não pode pode como é que a gente que dica a gente pode dar pra essas pessoas é pra elas melhorem melhor vivenciar o momento que eles estão tendo pra então poderem ser pais fora aquela dica clássica do aproveita pra dormir né fora isso o que mais que a gente o que mais que a gente pode dizer pro jovem que quer ser pai eu diria a madureça assuma a sua liberdade com responsabilidade descubra o grande dom do amor o amor como entrega de uma mulher que você quer acompanhar ao longo da sua vida e cujo corpo pode lhe dar algo que é mais extraordinário que é um filho associe a sexualidade à parentalidade associe o sexo que é sagrado que é precioso que é gostoso que é precioso e a fecundidade e portanto case case esperando a consequência natural do casamento e consciente das palavras que você vai jurar no altar né estou disposto a acompanhar na alegria e na tristeza na saúde e na doença até que a morte nos separe e acolhendo todos os filhos que Deus mandarem e não é querer ser pai eu acho que a lógica é querer casar usar da liberdade para casar e para isso obviamente é necessário ter maturidade psicológica para não só estar enamorado ou apaixonado não só estar curtindo a companhia de alguém mas sabendo que essa pessoa vai acompanhar o resto da vida em todas as situações uma das coisas que já me perguntaram é quando eu percebi que eu gostaria de casar com a Laís ora quando era insuportável ter que encontrá-la não acordar ou não dormir com ela e ter que encontrar e depois deixá-la eu vou encontrar na quarta tarde e deixo aí na quinta noite a gente se encontra e deixo não, eu quero estar com ela todos os dias eu quero acordar ao lado dela eu quero dormir ao lado dela e eu quero que as coisas que me aconteçam na época a gente estava fazendo mestrado, doutorado e eu já percebi que ela acompanhava toda a condição ao entorno da tese se eu estava cansado se eu estava triste se eu estava com fome se eu estava com sono se eu estava nervoso se eu estava ansioso se eu estava excitado se eu estava tudo eu compartilhava com ela e a minha vida passou a ser pequena só para mim a vida dela estava inserida na minha integrada na minha e a minha na dela então já estava pronto para casar tinha que casar e as pessoas sempre pensam o casamento em termos econômicos isso me dói muito porque claro que a economia é um aspecto central claro que você precisa de dinheiro é óbvio que você tem que trabalhar e por isso trabalhe e por isso estude e trabalhe para casar eu não estou dizendo que isso não é relevante isso é muito relevante mas isso não é o central isso não é central porque existem milhares de pessoas milhões de pessoas bem sucedidas profissionalmente e frustradas afetivamente e amorosamente ao passo que a recíproca não é necessariamente verdadeira existem pessoas bem casadas estabilizadas emocionalmente que enfrentam seus problemas econômicos e profissionais ao lado de uma esposa ou de um esposo se for da perspectiva da mulher então o mais importante me parece ser quando há um mínimo de condições o mínimo mesmo as pessoas calculam de forma absolutamente exagerada e os filhos também são calculados assim como se cada filho fosse custar 10 mil reais então se eu ganho 15 eu só posso ter um e meio hoje em dia tem um meme que o cara fala assim ah não cada filho é o preço de uma Ferrari então você tem que tomar cuidado o cara chega para o cara que é solteiro e fala cadê tua Ferrari então se essa é a questão se essa é a questão então onde é que está esse dinheiro e só para concluir é errado achar que você num determinado momento estará pronto para ser pai como é errado achar que num determinado momento você vai receber a vocação com uma chamada agora hoje você não tem dúvida existe uma dinâmica temporal você vai aprendendo vai desaprendendo vai errando eu posso ter sido um pai melhor para a primeira filha em relação à segunda então eu vou consertando eu vou amadurecendo cada filho tem sua personalidade a gente tem que ser tem que aprender a lidar com o filho que um que não dorme cada filho é único cada filho é único e tem que ter um senso eu gosto muito do Chester nesse sentido de que a vida é um romance de que a vida é uma aventura a gente tem que estar disposto ele dizia ao mistério ao deixar-se envolver ao se entregar ao mistério da vida e reconhecendo que é a nossa vocação e aqui num contexto mais espiritual obviamente tendo vida de oração como ser um bom pai como decidindo casar e como decidir casar tendo uma vida de oração porque o matrimônio é uma vocação é um sacramento não é uma decisão assim eu estou pensando em casar a gente formula assim mas é o seguinte casar ou comprar bicicleta tem esse ditadinho também Deus me chamou porque me chamou para dormir com a minha noiva e eu não vou simplesmente dormir exatamente porque dormir com ela é poder ter filhos e isso depende do casamento então a minha fé foi testada nesse momento porque eu fui aquele guri que pergunta aos sacerdotes mas por que não qual é o problema e tal querendo relativizar não mas se a gente relativiza aqui por isso que Cheston mesmo Cheston na ortodoxia dizia por uma vírgula tantos mártires morreram por uma sílaba no concílio de Nicea Atanásio foi expulso sete vezes de Alexandria Romoius então não é um detalhe isso é central o dogma é sempre o que é central para toda a nossa fé se a gente relativiza o sacramento do matrimônio a gente relativiza o que Cristo fez pela igreja que foi se entregar então a gente vai relativizando tudo e a fé desmorona porque ela é um edifício coeso e interdependente e organicamente interdependente de verdade e a verdade do matrimônio é essa é um vínculo indissolúvel porque é fecundo porque o resultado dessa união é a vida mesmo que excepcionalmente algumas vezes isso não aconteça também por um desígnio misterioso de Deus então a madureza tenha vida de oração ame a sua noiva case com ela e assuma a aventura você não vai morrer de fome isso é raro de acontecer hoje em dia não, mas eu posso morrer de fome não, não as pessoas muito mais pobres nas gerações passadas tinham muito mais filhos eram extremamente mais felizes mesmo na penura da vida também você não deu um carro importado aos 18 anos para os 5 ou 6 filhos que você tem mas isso é o menos importante o que os filhos esperam do pai companhia amor carinho segurança não tem que estar esperando presentes e brinquedos até por isso que as crianças se divertem com qualquer coisa isso é extraordinário nesse mano de fio aqui eu já estou pensando no Inácio que ao meu terceiro já estaria vendo cobras e largatos e já estaria pronto para brincar não teria será que comprar não vou trazer aqui vários brinquedos sabe aquela artificial maneira de pensar espaço kid cheio de brinquedo colorido a criança não precisa disso e as vezes quando dá esses brinquedos eles não eles ignoram e vão pegar chave fio qualquer outra coisa caixa de papelão exato bom fazendo um gancho ali também do Victor tem uma parte no casamento que eu acho muito bonita depois do consentimento do sacerdote ele dá uma bênção e diz o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus que fez aliança com os nossos pais o que se entende ali de certa forma Abraão preparou Isaac para a paternidade preparou Jacó ou seja como é que prepara para a paternidade prepara em primeiro lugar em família João Paulo II ele fazia uma distinção de preparação remota próxima e imediata para o matrimônio e quando falava da preparação remota ele falava justamente disso onde é que aprende a paternidade é a criança ali de quatro anos cinco, seis, sete na família vendo pais eu sempre digo essa graça de contemplar isso então como é que começa começa com a paternidade sendo bem exercida meu pai foi um grande pedagogo sem ter feito pedagogia então ele o que fazia quando ia para as férias eu passava uma temporada com meus avós e ele dizia pode ir no Rio pode jogar bola pode ir mas ali das três às quatro o teu avô ele faz uma cestinha ali e depois ele vai no alambique ele tinha um pequeno alambique lá tu vai ficar das três às quatro com ele todas as tardes e tu vai pedir para ele contar histórias só isso o que que acontecia aquele senhor de oitenta anos ele derramava o coração dele em um piá de dez, doze anos e aí o homem que foi para uma guerra defender seu país o homem que cultivou na cidade a fé cristã edificando uma igreja um homem que teve sete filhos que amou uma mulher por mais de sessenta anos ou seja o que que meu pai fez ele me ensinou a ser pai naquelas tardes de verão né por quê? porque o meu Deus é o Deus de Pedro que foi Deus de Liberto que foi Deus de Nicolau ou seja essa paternidade ela foi dada né então como é que a gente faz por isso que as vezes eu converso lá com o pessoal mais de idade ah a gente não tem o que fazer você tem muito o que fazer tem uma geração aqui que precisa ser formada e você é o homem maduro que vai fazer isso depois uma outra coisa né formar ambientes masculinos sadios a gente tem buscado fazer isso né com recolhimentos de namorados e tal mas sobretudo chega uma hora que a gente pega os guris pro lado e tá vamos aqui né por quê? porque tem que falar dessas coisas né o Vitor falava ali é difícil é muito mais difícil do que tu tá pensando muito mais né tem que dar esse choque de realidade bom assim tá então veste as calças e vamos né como é que faz isso e aí volta naquilo que a gente falava né as virtudes não se improvisam então você tem que ajudar né eu me lembro que teve um rapaz lá que nós estávamos num desses encontros eu falei ele tá gostando né ele tá namorando já uns dois pra três anos ele falou eu amadureci em dois encontros mais do que em três anos de namoro né por quê? porque sentou com homens que falavam dessa coisa do dia a dia que às vezes tu tá ali no convívio e ninguém te forma pra isso então acho que nós também né o Jota falava né somos jovens há mais tempo aí o que tem? começa a minha maturidade então tu tem que dar fruto tu olha falei antes né tive a graça de ser dez anos formador no seminário o que é legal é isso né é tu formar o coração sacerdotal daquele cara né que é isso é esse tempo pra amadurecer e aí tu vai devagarinho fazendo isso e depois você vê ali como um pai de fato os frutos né que é extraordinário então entender isso né que a paternidade também passa por isso formar o coração de um futuro pai né isso nós os homens podemos fazer muito bem né Pátria aproveitando essa questão já que a gente mencionou essa esse trabalho tão importante com os seminaristas enfim é acho que por tudo aquilo que a gente conversou até agora a gente também consegue vislumbrar que o chamado pra ser pai ele é um chamado pra qualquer homem né independente da vocação que ele tenha seja sacerdotal ou matrimonial ele sempre vai ser um pai de forma biológica ou de forma espiritual né e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a gente já falou bastante sobre o ponto de vista biológico né do pai enquanto pai biológico e o pai espiritual o papel do padre como esse pai espiritual como que funciona essa dinâmica porque a gente também vê um ataque cada vez mais crescente à figura do padre como essa figura de pai essa segurança para os fiéis né para aqueles que estão buscando essa referência e que inclusive às vezes é o pai que aquela pessoa não teve em casa né às vezes o padre ele representa essa esse trabalho de formação daquele indivíduo que não teve essa referência em casa e que acaba encontrando num padre num sacerdote aquilo que ele precisava encontrar como referência humana em alguém né de reflexo divino então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso para nós eu acho que a primeira coisa é muito consciente isso né de que a vida espiritual é uma vida né então ela precisa ser gerada tanto quanto a vida biológica e está na nossa essência você falava disso dessa vocação né que vem conosco da fecundidade então espiritualmente nós somos chamados a sermos fecundos né e por isso que a paternidade antes de ser biológica na verdade ela tem que ser espiritual né eu acho sempre muito legal quando a gente lê o Manevita né antes de Paulo VI falar da procriação ele fala do amor humano ou seja tem que nascer o filho tem que ser gerado primeiro na alma no coração para depois ser gerado na carne né então a paternidade ela está aí por isso porque ela tem essa dimensão espiritual profunda e a vida espiritual é uma vida né eu vejo que 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 essa dimensão primeiro eu não eu não conseguiria entender o sacerdócio sem essa dimensão né primeiro acho por ter sido muito bem formado por homens que foram muito bons pais então né mas depois porque é aqui que se vive chegou uma hora uma época que duas coisas muito rápido mas eu tenho um um monsenhor ele tem 90 anos e 60 anos de padre nos últimos 7 anos ele atendeu quase 8 mil confissões né na catedral é um homem extraordinário e e aí quando eu estava ali numa crise de paternidade eu sentei pra ele ele disse tá mas eu não vou ser pai né ele não senta aqui vamos conversar aí conversou e aí quando eu estava saindo ele disse volta aqui aí eu o que foi disse olha depois dessa crise vai ter essa daí vai ter essa daí ele me elencou uma 5 eu disse tá monsenhor mas eu precisava de uma ajuda né acabei de te dar e aí ele olhou pra mim e disse eu tenho quase 50 anos de padre essa é a ajuda eu passei por isso tudo e eu estou aqui vai ser isso o que foi ali ele foi um pai espiritual depois uma outra coisa também eu disse bom e aí então onde é que entra essa coisa de gerar eu me lembro que entendi isso um pouco em oração eu disse poxa mas onde é que eu vou botar esse amor paterno que eu não tenho entendi justamente isso que aí a paternidade também vem do sacrifício que vem da oferta claro não foi nada místico nem nada mas eu entendi isso bom tu não me ofertou tua família e eu pensei pô mas estou desde os 14 anos no seminário não ofertei minha família tá de brincadeira e aí eu entendi não é que eu tinha mas é que eu poderia ter tido essa eu não tinha ainda aberto mão na verdade e aí foi quando essa oferta foi feita que a paternidade sacerdotal entrou de cheio porque aí eu peguei todo esse desejo de ser pai e coloquei nesse caminho de espiritualidade e aí o sacerdote teve uma guinada porque ele está muito ligado uma coisa com a outra e aí a dimensão que a gente tem espiritual é extraordinária por quê? porque como sacerdote tu tem acesso muito fácil a muitas vidas e a muitos corações e aí tu consegue ver a vida humana de um ângulo que só tu consegue ver a pessoa que tiver a primeira vez na vida ela vai falar coisas que ela não falou pra ninguém há 50 anos e aí tu vai ter que ser o quê? tu vai ter que ser um pai tem que entender isso e para mim acho que esse é o grande ponto e ao mesmo tempo esse desafio sacerdotal que para mim é extraordinário por exemplo estou lá na paróquia aconteceu um tempo atrás que faleceu um jovem que era filho único o que eu tinha que ser para aquele casal que tinha idade de ser meus pais eu tinha que ser o pai e todo mundo foi lá claro das condolências mas eu tinha que falar uma palavra de conforto eu tinha que estar ali sendo aquela proteção que a gente falava espiritualmente para as crianças para os jovens mas para os idosos também então a gama sacerdotal nesse sentido era extraordinária e para mim uma das coisas que se perde num sacerdócio é um pouco isso e aqui também uma outra coisa que é pontual mas para mim eu vejo como é uma pequena crítica mas é isso mesmo dos nossos tempos o que acontecia com os padres mais antigos eles iam para uma paróquia sabendo que iam gastar a vida ali o cara ia passar 40 anos naquele lugar então a gente sabia que aquele era a família dele de verdade então ele batizava casava fazia tudo hoje a gente faz 5, 6 anos e aí vai para um outro lugar e depois mais 5, 6 anos como é que eu vou criar um vínculo de paternidade é quase empresarial a coisa então é muito ruim e para nós também é ruim porque daí tu vai ter que se desapegar eu estou lá há pouco tempo na paróquia mas às vezes eu penso nisso até onde eu vou num vínculo com essa pessoa porque daqui sei lá quanto tempo eu vou ter que então isso também prejudica um pouco esse jeito de conduzir um pouco as coisas e termino com isso mas ao mesmo tempo essa paternidade espiritual ela é importantíssima mas também sacramental se você pensar isso uma criança vem lá os pais geraram ela para o tempo mas pelo sacramento vai poder gerar para a eternidade e aquilo vai ficar marcado São Paulo que vai reclamar isso lá para uma comunidade o outro lá te falou isso você fazia isso aqui não sei o que a Paulo aquele mas fui eu que gerei o pai o pai da confusão aqui sou eu ele entende isso o ministério junto da paternidade você poder o que o pai faz ele alimenta você poder toda toda a santa missa alimentar aquele teu povo da eucaristia da palavra você poder perdoar claro é o Cristo que perdoa mas você está ali você exerce uma paternidade isso que você faz então volto nesse ponto não entendo não entendo o sacerdócio sem essa dimensão de paternidade porque é ali que de verdade você cria vínculo e como homem pessoalmente se realiza eu gostaria de complementar que o fiel leigo também tem uma responsabilidade apostólica de paternar esse verbo não é usado em português mas em inglês feathering to father como verbo a gente também pode ser pai com outros fiéis leigos na medida que a gente compartilha nunca substituindo o sacerdote sempre encaminhando ao sacerdote aos sacramentos obviamente mas compartilhando a vida que a gente já tem mesmo uma pessoa mais nova que tem mais experiência de fé já que é uma vida espiritual então se o pai é aquele que é mais experiente por definição mais velho do que o filho e o recebe e vai amadurecendo até que ele chegue a vida adulta porque ninguém educa crianças todo mundo educa adultos imaturos todo mundo educa a finalidade é chegar a fase adulta da mesma forma na vida espiritual pelo apostolado a gente pode compartilhar a nossa experiência a gente pode ter conversas fraternas por exemplo somos filho no filho Jesus Cristo é filho unigento mas também é primogênito de muitos irmãos nós somos irmãos em Cristo de Deus então nós podemos ajudar como irmãos mais velhos para não tomar obviamente o papel do sacerdote com a nossa experiência e se a vida espiritual é uma vida que tem experiência então a gente pode compartilhar nossa vida de oração a gente pode compartilhar livros a gente pode compartilhar esse podcast com alguém que a gente goste e depois digamos que isso tenha lançado uma série de ideias que algumas pessoas nunca tenham ouvido e que para outras seja mais normal seja mais acostumada que ela leia um capítulo leia um livro assistiu a um curso então ela pode por exemplo muitos amigos que vão casar eu converso eu tenho não é uma assessoria ou uma mentoria não é algo formal é compartilhar experiências quando é que tu decidiste casar e por que aí eu vou dizendo olha eu comecei a ter vida de oração nessa época eu perguntei a Deus será que se é indissolúvel eu não me sentia capaz de firmar um contrato indissolúvel ou eu aderia ao dogma civil da solubilidade do divórcio da possibilidade do divórcio ou o dogma católico da indissolubilidade esse me parecia grande demais para mim para esse eu precisava da fé bem comecei a exercitar comecei a viver como se eu tivesse fé comecei no Kierkegaard você vive como se tivesse e começa a tê-la é o fake it until you make it é então o fiel leigo tem uma é a responsabilidade do homem maduro que compartilha as suas experiências com filhos espirituais nesse sentido também e acho que isso porque por exemplo quando você vai pegar a igreja antiga que depois claro isso se mantém mas o apadrinhamento é sempre de um leigo que apadrinhava para o caminho ou seja é um pai espiritual que vai gerando e perder isso é muito complicado antes a gente falava de preparação também pega alguns casais para ajudar a preparar os outros eu sempre falo isso não é um cursinho lá que você vai dar você tem que adotar pessoas você tem que gerar ela gerar na fé gerar na vida exato exatamente então assim claro que empenha muito mais a vida óbvio que sim mas os frutos são mais abundantes e para a pessoa também porque entra nessa dimensão de fecundidade de novo e aí claro voltando ali a vida sacerdotal de novo isso você vê um lugar que te é confiado você vê que aquilo vai dando fruto espiritual por conta da paternidade espiritual que você exerce é fantástico e é interessante pensar também assim né porque como disse o Victor alguém que vai casar alguém que está querendo uma orientação tem orientação do padre mas às vezes fica esse clima como você falou meio econômico material né tá mas e aí parece aquela coisa assim o padre falou um monte de coisa entendi mas e aí chega ali para o Victor e fala como é que é ou então chega para mim o casado e fala como é que é e se você vem para ele e fala você tem que rezar aquela coisa não espera lá estou falando de pagar boleto estou falando de pagar boleto de economizar como assim tem que rezar eu acho que esse testemunho é interessante porque hoje é muito tudo é muito medido calculado né e quando não é medido calculado é completamente sem parâmetro né eu sinto eu sou quem eu quero ser enfim então quando você consegue juntar essa prática né se a gente consegue pela graça de Deus e pouco mérito nosso consegue trazer para essa pessoa que está iniciando uma ideia de que isso aqui é realmente importante né eu acho que a gente acaba ficando como um co-participante dessa orientação do padre porque um dos dramas que eu vejo hoje em dia é o drama da amizade é o drama de não ter casais né muita gente que agora pode estar ouvindo esse podcast que ah recentemente né o convertido né foi pouco tempo aí que assinou a biblioteca atora que se não assinou vai assinar hoje né vai assinar o Lumine e o que acontece é o que é tá se aproximando mas fala pô mas se eu me aproximar disso parece que eu vou perdendo tudo né a pessoa fica sem amigo a pessoa não consegue mais tomar cerveja os amigos só chamam pra churrasco na sexta-feira que não come carne né e aí fica fica esse ciclo e muitas vezes é esse momento em que ele vai recorrer alguém da igreja e a pessoa da igreja não tem nada muito mais diferente pra dizer né e aí a pessoa continua mais perdida porque eu acho que é um drama quando alguém vai procurar eu falo que é procurar algo errado e aquilo estar estragado tudo bem faz parte né agora procurar algo bom dentro da igreja alguém que se diz católico e ali a pessoa tem uma postura ruim isso é muito triste estragar o que é bom né então acho que a nossa responsabilidade enquanto pais que estão na igreja tudo mais é também assumir esse lado né eu também estou aqui como um modelo pra esses outros que estão aqui né e aqui vem um paralelo interessante com o que a gente falou antes se o filho tem o infortúnio de não ter tido um bom pai nem por isso ele vai ter uma postura cínica de negar a possibilidade de ser um bom pai ele mesmo interromper esse ciclo mimético do mal da mesma forma se tem uma comunidade pecadora todos nós somos pecadores mas que de alguma forma desdênia católicos como se dizem não praticantes e que não vivem ele tem que fazer a diferença ele tem que ser um bom pai ele não teve pai comunitário mesmo eventualmente não teve um bom sacerdote não teve um sacerdote piedoso um sacerdote ortodoxo que tenha boa doutrina que conheça que tenha estudado que tenha participado de um bom seminário mas não é por isso que eu vou romper com a família da igreja não é por isso que eu vou não vou deixar de ser católico porque eu não encontrei católicos virtuosos não você tem que tentar ser um bom católico você tem que ser o pai dessa comunidade você tem que ajudar o sacerdote você não vai dar aula para ele você não vai fazer uma correção filial só são casos muito extremos mas você vai ter piedade eucarística você vai pedir para se confessar você vai lembrar para o padre que ele tem que confessar por exemplo se o pai deixou de praticar o sacramento da confissão que é o seu munos é o seu dever então essa é a mesma coisa eu não vou me isentar da minha responsabilidade só porque eu não tive antes de mim aí vem a força da liberdade de amar e fazer a diferença perfeito perfeito e falando nesse tema eu acho que um público de pais que eu acho que é interessante a gente falar hoje e que é uma uma realidade muito frequente então é esse pai que se separou ou esse pai que é viúvo ou esse pai que como a gente falou aqui teve lá uma relação e acabou se tornando pai e só depois foi perceber o que eu acho bonito que está acontecendo hoje em dia ao mesmo tempo que todo mundo está dizendo que as coisas estão degringolando ao mesmo tempo também tem muita gente voltando então ou seja já passou aí um bom tempo que ele foi um pai comum hoje em dia ordinário com a cultura que a gente tem hoje em dia mas agora ele está voltando para a igreja como ser este pai como ser este pai não tendo esta vivência familiar porque eu acho que isso é um sofrimento às vezes muita gente fica meio que ah beleza né a gente está conversando aqui sobre pai mãe a família a família de propaganda de margarina eu não me enquadro nisso como que a gente consegue como que esse pai pode tentar executar essa função de pai o mais plenamente possível acho que a gente falava antes que existe uma relação única que a pessoa vai ter como eu disse antes vários amigos vários colegas enfim mas tem um pai então esse pai tem que lembrar disso e reconhecer isso ou seja eu sou uma figura única para aquela pessoa ou seja isso aqui eu tenho que resgatar em primeiro lugar por que eu vou agora me empenhar mesmo não tendo as condições perfeitas por que eu vou dar esse passo justamente por isso porque eu sou essa pessoa única na vida daquela outra pessoa então eu tenho que exercer isso com o que? com os meios que temos agora à disposição né então por mais que não tenha as condições perfeitas nós vamos colocar o empenho necessário para que aquilo possa ser solucionado e possa ser né claro que por exemplo antes a gente falava uma das funções da paternidade é ser um bom esposo aqui tá mas aqui não tem as condições não tem como tá então mas tem uma série de outras coisas que você pode fazer eu diria começar por uma coisa e aí tu vai falar o do Vitor o cara chega tá o que eu faço pra ser um bom pai vai rezar né vou jogar nessa linha mas tem que tem que ter um modelo bom de paternidade em primeiro lugar pra tu poder colocar pra porque daqui a pouco tu vai olhar tá mas eu não sei ser pai não tenho que condições tudo meio o que que eu faço busca uma referência sadia disso que seja em alguém ali da comunidade ou em família ou que seja um modelo e isso é importante por exemplo a vida com os santos né porque os santos não são figuras lá longe não são pais que geram na fé eu insisto muito isso nas direções né tu tem que ter um santo que te gera na fé tu olha pra ele e tu vai te parecendo com ele na medida que a vida vai andando então pegar o modelo de um santo que foi pai São José ou qualquer outro pra que ajude né isso é um ponto importante e depois não não se eximar da autoridade que você tem e também do que você pode fazer que é ser pai na vida daquela pessoa não tem medo disso é porque tem muitos pais que às vezes por causa dessa dinâmica né às vezes o clássico né a criança passa a semana inteira com a mãe lá com a família da mãe e a cada 15 em 15 ele pega a criança e aí ele fica aquele cara meio que do tipo ah se tua mãe disse né sabe e não raro pode acontecer de realmente ele não foi um bom homem e essa mulher ela se impõe como mãe nesse pai e às vezes esse pai vai deixando assim né a criança não se batizou porque a mãe não quis né vai assim meio que eu só tô aqui meio de meio de se acontecer alguma urgência eu posso levar no hospital é o máximo isso e eu acho interessante isso né mesmo você sendo pai não nas condições ideais você é pai é pai então seja o melhor pai possível nessas nesses ambientes né Vitor como como aconselhar como pensar nesse dilema desse desse pai nesse cenário eu basicamente concordo com o que foi dito a gente não pode deixar primeiro a gente não pode cometer o erro de pensar por exceção então isso deve ser infelizmente considerado uma exceção essa não é a regra a gente tá falando em termos gerais da regra mas isso não deve também fazer com que as pessoas pensem que não é possível ser pai sem as condições ideais exatamente se tocar baixo e dizer elas tem que ter criatividade elas tem que ter energia motivação de fazer tudo que tiver ao seu alcance primeiro eu acho que é se perdoar porque muitas vezes o ressentimento o sentimento de culpa deixa as pessoas imobilizadas pra fazerem coisas boas porque fizeram coisas ruins no passado como se erros pretéritos as impedissem de fazer coisas boas agora então se perdoar se confessar pedir perdão eventualmente a ex-mulher ao filho por um abandono por um desleixo por uma fase da vida em que teve distante e recuperar aí eu acho que depende também da fase da vida do jovem do adolescente da criança sem a mulher o que me parece muito difícil é de se sintonizar com crianças isso me parece eu não consigo sequer imaginar como eu lhe daria com os meus filhos diretamente sem a intermediação da minha esposa por exemplo esses pais divorciados que recebem os filhos no final de semana sábado de repente o filho está comigo eu não saberia nem como começar direito eu não saberia o que ele está comendo o que ele está fazendo o que ele está escutando qual é a não sei isso seria bastante difícil mas tentar tem que fazer eu acho que se não cultivar um relacionamento civilizado amistoso com a ex-mulher no caso do divórcio tanto maior quanto possível para que ela faça a intermediação também se os filhos forem mais velhos procurar conversar ensinar compartilhar se houve uma conversão que é uma coisa maravilhosa compartilhá-la com o filho explicá-la para o filho olha meu filho eu descobri a Cristo estou frequentando a igreja estou buscando viver essa vida de santidade assim 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 e eu quero lhe ajudar nisso também eu acho que é tentando com humildade humildade e motivação para fazer o que está ao alcance caso de viúves existem casos trágicos também que Deus permite Deus permite para nos purificar para nos mostrar que mesmo numa situação adversa é possível ser santo é aí a história dos santos é extraordinariamente rica e diversificada de tantas situações aqui na minha biblioteca católica mesmo nós temos tantos livros de biografias de santos muito diferentes entre si mártires santos casados jovens idosos intelectuais doutores monges fiéis leigos então buscar a sua vocação e nenhum pecado anterior impede que nós sejamos santos daqui para frente com a graça de Deus perfeito perfeito e já que falamos de santos acho que a gente precisa também aproveitar o tema do podcast para falar um pouquinho sobre São José né falta mencionar um pouco sobre ele se até Jesus que esteja um pai eu tenho testemunho sobre São José mas continue não mas é isso agora fala agora a gente ficou curioso como é que eu vou continuar agora a gente ficou curioso a gente quer saber tanto que é bem isso eu tava caçando esses tempos caçando como o cara fala né começou errado mas vamos lá eu tava procurando um santo de devoção né quase 40 anos na cara eu falei cara não sabe não tinha santo de devoção tinha um aqui outro ali mas sabe como se fala nossa senhora não pegamos ainda não tem aquele ali e aí recebi o devocionário São José pega ali atrás isso aqui parece merchan gente não é merchan mas também é também né obviamente aqui não é merchan nesse programa também né a gente fica aí né ouça de coração aberto eu peguei esse devocionário que é bonito né peguei o devocionário vamos dar uma olhada né a biblioteca católica todo mundo tem a biblioteca católica evidentemente eu acho que se você conseguiu ler todos os livros você tá de parabéns você tá muito mais próximo do céu então eu peguei esse livrinho e falei vamos ver o São José né cara silencioso completamente oposto do que eu sou e eu tava ali lendo São Felipe Neri uns santos assim meus sanguíneos eu falei devo me identificar mas quando eu comecei a ler o devocionário eu comecei a rezar o propósito de rezar o terço isso foi esse ano pra você não achar que você tá atrasado na vida espiritual foi esse ano eu comecei a rezar tudo mais o terço com afim comecei a fazer a novena de São José tudo mais eu peguei e falei gente mas é o São José é claro que é o São José claro que eu fui falar pra minha esposa e minha esposa como uma mulher sávia ela tira sarro do seu homem ela olha pra mim mas a gente casou na igreja de São José Trabalhador você se ajoelhou diante da imagem de São José Trabalhador você fez uma promessa você chorou aquela hora né falei não eu sei lembra de tudo ela é melancólica não ela é ela é melhor ela é colérica e aí ela também fez não realmente eu falei não eu sei que eu fez isso né mas foi ali que eu comecei a rezar e comecei a me aproximar e comecei realmente a pensar nessa questão do São José como Deus né vai lá e se apresenta a Nossa Senhora e fala né você vai conceber dará a luz lá tem o o anjo que aparece pra Nossa Senhora e ela aceita né e pra São José ele é só informado né Maria chega e conta ou seja me chamou muito a atenção essa questão de que Deus quis quis né depender de São José colocou na mão de um homem toda a história de salvação que vinha antes e depois até bati no fone que vinha antes e depois e claro depois o anjo aparece em sonho pra São José mas ainda assim né lendo o Ratzinger o livro lá Jesus de Nazaré que também está na biblioteca ele fala né casualmente olha só ele fala né pra Abraão aparece no templo né o anjo para Nossa Senhora tem aparição para São José aparece em sonho então veja como que o São José acorda e sabe que aquilo era verdade ou não porque ele era um homem justo como o Vitor Salles falou então aí eu comecei pelo menos pra mim né a minha experiência com São José a partir faz muito recentemente a gente é amigo no Instagram faz muito pouco tempo eu sigo ele ele me segue mas a questão assim é essa questão de aprender com o silêncio do São José a ser um homem silencioso e trabalhar né vamos trabalhar vamos pra labuta porque é isso que não se conta muitas vezes na Bíblia é esse trabalho de São José que é este homem como disse o Vitor Salles que saia de casa enquanto Nossa Senhora e Jesus ficava em casa né então é essa coisa da oficina de pegar na mão ser silencioso e carpir seu lote diário é por isso que agora eu rezo com o São José pronto muito bom acho que aquilo que a gente falava né de São José ajuda muito em primeiro lugar porque é um homem Deus pôde contar com ele porque ele era um adulto um homem com todas as letras né Tavi é uma parte disso não era um gurisão assim abobado e por isso Deus pôde contar com ele e aqui pra mim acho que tem algo extraordinário de São José porque antes a gente falava né que o pai ele ele passa a ser um sacramento do pai né ou seja ele media o amor de Deus nós não estamos falando que São José de certa forma mediaria o amor de Deus pai pro próprio filho né é uma responsabilidade extraordinária né depois a gente falava que a paternidade está em em amar muito a esposa né e estão aqui dois maridos sabem que tem que ser muito homem pra amar uma mulher né pra ser fiel pra com todo o respeito a todas as mulheres São José não tinha qualquer mulher né tinha que estar à altura né teve que amar a imaculada né então por isso que eu digo Deus Deus contou com o homem né maduro e adulto então ele traz pra nós essa questão da paternidade justamente nesse ponto depois a gente falava que que o pai é aquele que protege como é que ele começa protegendo ele começa protegendo a partir de um martírio silencioso porque se Nossa Senhora tá grávida antes de coabitarem ou ela traiu tem que ser apedrejada ou foi ele então a difamação não cai nela cai nele as pedras da difamação quem é que sofre sofre ele porque ele protege quem ele protege a esposa ninguém sabe disso ninguém entende isso José vai passar a vida inteira nós temos ele como santo mas provavelmente os que tinham ele né ali São José que engravidou a Maria antes de casar junto ou seja ele ficou com isso essa chaga né a vida inteira e ele ele vive isso como homem porque ele sabe a verdade né ou seja por mais que todo mundo não entenda não tem problema isso também é o adulto né o adulto ele entende a verdade permanece na verdade ele não quer agradar os outros ou não vai na modinha né depois é só outro momento de proteção né chega a hora do nascimento e ok quem é que tem que arrumar um lugar é ele e dentro de uma talvez possível frustração porque ele queria uma casa queria um lugar nós estamos num estábulo né foi o que deu mas ok vamos lá não fica cheio de mimir ele chorando ah não consegui desculpa não é isso aqui que tem pra hoje vamos pra frente né quando vem a loucura de Herodes de querer assassinar as crianças o que ele faz dá uma solução pro problema de novo então vamos pro Egito isso é isso que tem que fazer então pra nós homens que vivemos a paternidade seja espiritual ou com pais biológicos mesmo que engloba tudo São José é o modelo perfeito porque ele nos ensina a ser homem né e por isso que eu digo assim de ser gerado falava antes tinha graça de ficar lá na lambique do meu avô tem que entrar na carpintaria de Nazaré tem que estar ali convivendo com esse tem que ter familiaridade com ele e pedir pra ele nos gerar de verdade sabe isso aí é o que faz e que transforma de verdade uma vida e não fica São José lá perdido na história mas ele encarna de fato na nossa vida né a maior realização do pai é o seu filho a maior realização do pai é ver que o seu filho realizou a sua própria vocação cumpriu o seu dever o seu chamado qual é a vocação de São José né proteger Nossa Senhora cuidar de Jesus Cristo Jesus Cristo crescia em estatura sabedoria e graça crescia porque era educado e era obediente e submisso aos seus pais São Lucas diz que ele era conhecido como o filho do carpinteiro né o filho de José ele ficou conhecido adquiriu do pai não só a técnica do pai davídico né do pai na terra mas também o conjunto de virtudes necessários pra realização desse ofício e o fato de São José não ter nenhuma palavra no evangelho aquele livro do Garnier José o silencioso né isso me chama muita atenção o quanto ele não perdeu tempo falando a gente perde tempo falando a nossa maior perda de tempo eu lembro daqueles versos famosos de Hamlet a Horácio words 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 né a gente a nossa verborragia nos afasta do essencial Maria também guardava e meditava essas coisas no seu coração então São José é um modelo de oração de silêncio de interioridade de vida de piedade de trabalho devotado dedicado a Deus de educação formação repito moral e profissional do seu filho né de carinho e cuidado com Nossa Senhora a união de São José com Nossa Senhora é o que há de mais perfeito é o matrimônio mais bem consumado mais bem realizado e mais fecundo da história e eu me engandei por São José por outro José José Maria Escrivá né que tinha Maria como segundo nome e quis uni-la ao seu primeiro nome José de forma a sacramentar por assim dizer a união da Sagrada Família e também eu li a Sagrada Escritura e é bonito como Deus esconde essas coisas dos sábios entendidos não que eu fosse sábio entendido mas e as revela aos pequeninos porque eu lia com toda digamos erudição e nunca me chamava atenção nunca percebia parecia um quadruvante mas é nisso que está a santificação do fiel leigo que é um quadruvante por um lado mas que protagoniza algo de grande e divino escondido nas pequenas coisas do cotidiano na vida de família e de trabalho então para santificar a família e o trabalho a gente não tem um santo padroeiro maior e mais extraordinário do que São José há muito o que aprender assim como Nossa Senhora de quem ele é intrinsecamente ligado a quem ele é intrinsecamente ligado e inseparável parece que o mistério de Maria e o mistério de José é um mistério a ser ruminado ao longo da vida é fácil assim apresentar Santo Tomás e a Suma Teológica ou São Francisco e a Revolução que ele causou e de imediato você entende o impacto teológico ou moral ou assético de um grande santo de um São Bernardo de um São João Paulo II mas São José e Santa Maria parece que eles são tão cristificados tão assimilados a Cristo que eles acabam ficando eclipsados por ele mas no fundo sem eles não haveria Nosso Senhor eles são os protagonistas na terra não há ninguém que se compare com eles mesmo que Jesus tenha dito que dos nascidos de mulher nenhum se compare ao Batista mas nos Reinos dos Céus o menor lá é maior do que ele a igreja dogmaticamente proclama que Nossa Senhora é a Rainha dos Anjos e que depois dela está São José e a igreja mestra mãe nos ensina isso e a gente não entende de imediato isso porque é um tipo de conhecimento espiritual como é espiritual também o conhecimento que nos amadurece na paternidade não é só uma questão psicológica ou moral embora a dimensão psicológica e moral estejam contidas é uma dimensão espiritual a gente vai gestando um filho na nossa vida então eu imagino que essa passagem do evangelho que Jesus crescia em estatura sabedoria e graça implica um protagonismo de São José nessa vida ao mesmo tempo que São José não fosse pai de Jesus que aos 12 anos foi perdido encontrado no templo e diz olha por que vocês não procuravam não sabiam que eu tinha que me ocupar das coisas do meu pai a primeira palavra de Jesus no evangelho é essa palavra dura por que vocês não procuravam essa passagem é muito intrigante porque você fica imaginando a cara de São José e de Nossa Senhora olhando eu até brinco que Jesus também teve sua adolescência né Jesus Jesus vocês não sabiam em casa a gente conversa mas logo depois São Lucas diz era lhe submisso porque se a gente isola essa passagem pode parecer que era um pouco rebelde mas logo depois ele era lhe submisso e é muito interessante mas isso que você falou é interessante assim porque parece que São José ele realmente executa essas funções e esse papel paterno de Cristo com uma maestria tão 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 grande que ele entre aspas se perde né ele não tem um esse protagonismo né acho que hoje em dia tem muita coisa do pai herói do pai que fala muito sobre ser pai do exaltar essa figura paterna tudo mais vamos dizer assim claro que pra trazer algumas luzes mas as vezes fica também autorreferente fica até meio vaidoso olha como eu sou um pai esse tipo de coisa e o São José é exatamente o inverso ele não fala ele não é narrado é que ele não falasse ele não é narrado nenhuma das suas falas porque não há necessidade ele foi um pai pleno nesse sentido e foi o esposo perfeito de Maria é realmente o modelo eu acho mas é o modelo que você tem que prestar atenção é mais ou menos como você disse do teu pai né você vai o gol você falou do Mário o pai vai se aproximando de você e você vai entendendo parece a impressão que me dá até quando eu falei aqui brincando a minha devoção a São José é que é quase como se tivesse caído uma ficha e eu olhasse pra São José e falasse ah você sempre esteve aí e eu nunca reparei né sabe é como você falou do teu pai né do demora pra abrir a farmácia não ele tá rezando opa pera lá né pô mas Jesus como assim ah mas tem São José a gente tem que se lembrar de São José eu acho que isso é muito interessante tá isso muito bom fiquei sem palavras depois disso o que dizer né tô sem palavras o que dizer a gente tem pauta assim quer ver ó ó seguinte pra encerrar então tá é como eu venho pedindo aí de forma é arbitrária de surpresa para os convidados eu vou pedir pra vocês então pra gente conseguir agora no final desse podcast que falamos brilhantemente sobre São José né mas também falamos aqui né trouxemos aí cada um com as suas experiências e realidades pra completar também um pouco trazendo o trabalho de vocês os interesses de vocês né Vitor e Padre Felipe é que vocês cada um de vocês falassem três livros e três filmes que vocês se interessem não precisa ter uma relação direta aqui não precisa fazer merchan tá a gente fez bastante Vitor você foi bom você trouxe um documentário da Lume trouxe e tudo isso sem combinar compartilha esse podcast não precisou nem mostrar seu lado do marqueteiro cara é bom ótimo cara eu adorei mas vamos lá quem começa aí três livros três filmes pra mim isso é sempre muito difícil porque principalmente em relação aos livros porque eu gosto muito de ler então vou começar pelos livros e vou começar por um livro sobre São José que eu mencionei ainda há pouco eu vou registrar aqui chama Gagnier José o Silencioso editora Quadrante porque demonstra como ele é o pai davídico de Jesus a casa real de Davi como ele herda toda a profecia do antigo testamento e todas as suas virtudes e é um livro que tem uma dimensão espiritual e prática muito boa que me ajudou a descobri-lo no teu caso foi o devocionário o meu caso foi esse especificamente Michel Gagnier José o Silencioso é um livro muito lindo também porque mostra que a vida dele é indissociável a vida de Nossa Senhora então não tem nenhuma reflexão mariológica completa sem incluí-lo ao seu lado como protagonista ou seja sem falar da sagrada família então a gente acaba descobrindo muitas coisas de Nossa Senhora tem muito valor literário como de costume na editora Quadrante e histórico teológico então munidos desses conhecimentos eruditos o autor consegue numa prosa fluente francês muito fluente nos aproximar muito de São José ele fica muito próximo muito pessoal em segundo lugar o outro José que eu me referi José Maria que é um pai espiritual a quem eu chamo nosso padre nosso pai também padre aqui nesse sentido é de pai eu sou um filho indigno mas de São José Maria e o livro tem muitas biografias dele inclusive a minha biblioteca católica lançou a Dugo de Azevedo Uma Luz no Mundo mas é que eu gostaria de recomendar é o Homem de Vila Tévere que são os anos romanos de São José Maria uma de suas filhas Pilar Urbano escreveu de forma muito rica também literalmente muito íntima o seu coração o seu pensamento e a sua natureza paternal o Opus Dei é uma família encabeçada por este pai que é o seu fundador José Maria Escrivá e por fim um livro prático porque eu sei também que as pessoas se interessam e um livro prático que consegue revelar que a prática o método a regra a aplicação depende de uma visão ampla que é o livro do James Stinson chama Como Ser Um Bom Pai e eu escolhi esse de propósito porque tem um título prático assim Como Ser Um Bom Pai embora ajude com regras com dicas com aplicações também primeiro pergunta o que é ser pai qual é e ele tem uma ideia que me parece muito interessante de ser pai como um projeto como um empreendimento obviamente não comercial mas um investimento de tempo quando a gente matricula o nosso filho no curso de inglês a gente pensa puxa daqui a 10 anos eu espero que eles tenham um inglês fluente a ponto de habilitá-lo para um trabalho que envolva o inglês então eu estou investindo aqui nesse inglês quando eu compro um plano de saúde a saúde dele vai ficar boa estável ele não vai ter nenhuma doença a longo prazo que vai debilitá-lo e impedi-lo então ele trata dos 20 vamos colocar 15, 17, 18 anos de vida os primeiros anos os mais decisivos da vida de uma criança sob a tutela de um pai que vai determinar decisivamente os outros 60 anos 70 anos então ele diz que nesse momento em que o filho está sob a sua custódia deve ser o momento mais importante da sua vida para ele momento de amá-lo de acompanhá-lo diariamente então ele consegue mostrar que ser pai é um projeto é como se fosse vamos fazer um projeto e vai durar 5 anos a gente vai investir tempo, dinheiro a gente vai fazer apostolada a gente vai fazer trabalho intelectual editoração de livros tudo bem todos esses trabalhos são ótimos mas mais importante ainda é buscar os critérios como escolher uma escola para o filho qual é a diversão que você vai dar para o filho o que o filho vai pensar o que ele vai ler que tipo de filme isso não tem um manual de instrução então se envolver esse livro realmente é muito bom James Stinson que tem outros livros parecidos Pais Bem-Sucedidos Enquanto Ainda É Tempo A Formação Moral Religiosa dos Filhos esse autor me parece maravilhoso a mim me ajudou muito vamos para os filmes em primeiro lugar o meu filme preferido sobre o Natal começa com uma oração a São José e a Santa Maria felicidade não se compra It's a Wonderful Life Fran Capra porque José aparece logo no começo porque é o tema da família e o tema de um pai com pensamentos suicidas pela falência profissional e a vida não se reduz ao trabalho você pode ser pobre você pode ser miserável mas o que importa é a amizade é uma celebração natalina a amizade a família eu acho que esse filme é extraordinário em segundo lugar La Vita Bella do Bernini porque é um pai que transfigura a realidade terrível do nazismo trágica do nazismo com muito bom humor pelo filho é um pai que se sacrifica pelo filho é uma tragicomédia é um filme tragicômico porque o Bernini é um comediante e tem muitas cenas muito engraçadas mas que ele se sacrifica pelo filho é um filme comovente é um filme lindo é um filme bonito que fica recomendação para se assistir nessa ótica de um pai que o mundo pode estar ruindo mas eu vou arrancar sorrisos do meu filho enquanto eu puder mesmo no nazismo em terceiro lugar a revelação definitiva da Páscoa com a paixão de Cristo também é um filme preferido eu comento esse livro esses dois filmes no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor porque ali é pai que seja feita a vossa vontade não a minha mas a sua vontade pai se possível afasta de mim esse cálice pai, pai perdoa a gente não sabe então eu acho que A Paixão de Cristo é um filme que revela a paternidade misteriosa de Deus Pai e o amor por Deus Filho e a obediência de Deus Filho a Deus Pai assim de supetão sem rapaz imagina se tivesse falado antes é que Rui Barbosa dizia que um discurso improvisado eu preparo em três dias muito bom mais ou menos por aí bom eu vou aprendendo com o Vitor então eu vou fazer um merchan atrás ali tem um livro o Santo Curadaz esse aqui seria o primeiro tinha uns 15 anos e tinha entrado no seminário depois de um ano lá pensei tá mas vale a pena isso aqui de verdade tem fundamento essa vida e nas férias um colega me deu claro uma outra edição mas me deu esse livro e foi o que mudou tudo né por quê porque eu vi como diz né um cônigo que foi visitar São João Maria Venentes eu vi Deus num homem né e ali eu disse bom é esse tipo de vida que eu quero que vale a pena né e particularmente com esse livro anos depois quando quando fui fazer 10 anos de sacerdócio eu passei uma semana em Ars né lendo o livro então extraordinário porque cada ponto tava lá no confessionário este livro foi lido em Ars pelo senhor sim e tive uma graça também que o capelão lá né acho que me viu ali alguns dias eu concelebrando ele disse vem aqui a uma hora e aí eu fui lá e ele disse bom agora a gente fecha a igreja até as três então diante do corpo lá em Corrupto ele disse reza missa aqui se tu quiser ficar até as três tá tudo bem né então eu pude ficar duas horas lá no santuário né diante do corpo corrupto de São João Marivenei e ali eu fiz um pedido por ele já que a gente tá falando disso né eu disse me faz teu filho né me gera como um filho porque esse é o ponto aí antes eu falava os santos eles tem que nos gerar porque senão então você pega ali tá eu não tenho uma igrejazinha e uma paroquiazinha como a dele mas as circunstâncias são parecidas e o sacerdócio é o mesmo né então esse aqui é o de cabeceira esse aqui né já eu falava tem que ler isso aqui ao menos pra dizer que leu alguma coisa que presta na vida né então já e ó padre esse livro já é seu tá já muito obrigado olha só já deixa que é meu também também é seu Vitor que estamos aqui assim como um pai entendeu bom é pra você muito agradecido muito bem bom depois tem 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 um outro livro que na verdade são dois eu sei que são três mas é esse complemento que do 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 tem a parte ali o continente né o retrato e o arquipélago os dois tomos do retrato pra mim são são os que talvez menos se fala mas é importante porque ali entra a figura de um homem narcisista egoísta né que vive das aparências de uma paternidade de uma responsabilidade mas que na verdade vive todo o oposto e é ele que depois vai gerar o arquipélago que na verdade são ilhas um pouco perdidas umas das outras né você começa com o continente que é algo coeso você vai pro retrato que é essa autorreferência depois você vai pro arquipélago que é tudo meio perdido e o arquipélago que se deu justamente por isso que você perdeu a coesão né você perdeu a ideia de família e de certa forma Herman Hesse vai escrever um livro que é O Lobo da Estepe que é um pouco nessa linha também né muito mais claro pra mim existencialmente profundo e dramático mas dentro dessa vida né e dentro dessa visão são são livros aí fortes e por fim um livro também que norteou muito que é um clássico enfim mas que ajuda muito e entra nessa linha da fraternidade que é A Divina Comédia né aquele primeiro cântico ali de Dante perdido é muito a gente né e a primeira palavra dele é tem piedade de mim né miserere meia ou seja ele precisou de um pai né precisou de Virgílio ali pra dar mão e fazer com ele um caminho pascal foi de morte e ressurreição ou seja ele teve que entrar no inferno fazer o purgatório e ir pro paraíso né e aquilo pra mim é extraordinário né visitar os cânticos visitar a Divina Comédia porque é um pouco o resumo da nossa vida também né então seriam esses três barra quatro livros né muito bom de filmes é o banquete de Babette o festim de Babette né eu acho que é extraordinário nessa dimensão que ela consegue equilibrar o catolicismo né ou seja a dimensão espiritual e a dimensão muito prática muito humana muito né não é à toa que nosso senhor ele vai falar do céu como um banquete né porque é o que a gente tem a mão né então sempre dou a benção que seja uma antecipação do banquete do céu que não vai ter fim porque é isso né e ali nesse filme retrata muito bem a harmonização das partes ela se dá nisso né na mesa é ali que que se harmonizou tudo o que precisava e termina o filme com uma cena belíssima que eu gosto muito que estão eles dançando ao redor de um poço e as estrelas né então quer dizer essa sede profunda que o ser humano tem que ir do eterno né então pra mim fecha muito bem depois tem dois filmes bem desconhecidos mas eu gosto muito um se chama Ostrov A Ilha esse filme esse filme quem achar quem achar manda o link porque esse filme é muito bom é um filme russo é um filme russo de um olha aí então de um cara que na segunda guerra ele acha que matou o amigo ele acha que matou o amigo e explode lá o lugar que ele tem pelos nazistas e um grupo de monges recolhe ele e ele vai viver nesse monsteiro se penitenciando a vida inteira né e é um filme que fala muito dessa dimensão da redenção e ele é tido como um louco de Deus ou seja ele não segue muito ali o esqueminha dos monges mas é o homem mais santo e mais profundo que eles tem no mosteiro né e tem um outro filme também nessa linha de filmes que a gente acha em qualquer lugar se chama Primavera Verão Outono Inverno e Primavera isso podia resumir podia mas são as quatro estações mais a primavera de novo que é um filme coreano que fala também de um monge budista que ele mora num lago recebe aí de uma mãe que não quis criar seu filho deixa a criança com ele ele cria o guri e aí vai mostrando os percalços da vida dele né aí a primavera tudo surgindo o verão as paixões tal depois o inverno outono e aí depois o guri volta de uma redenção ele volta pro mesmo lugar pra mesma ilha e quando ele tá ali vem uma criancinha de novo ou seja o ciclo começa então fala sobre essa questão das estações também da alma ou seja essa mudança esse tempo novo que sempre se dá então seriam esses três filmes e esses livros excelentes indicações hein excelentes muito enriquecedoras muito diferentes entre si também né fica aí pra todos os gostos aí inclusive um autor gaúcho né tá isso vamos puxar brilhantemente no próximo Marquinhos Marrão vai se enche o marrão próximo podcast a gente espera uma tertulia com chimarrão não mentira depois depois vão dizer que gaúcho é muito tá sempre falando do sul sempre bairro nós somos bairro mas não somos né não é verdade não é verdade a gente só escolhe o que é melhor e o melhor tá aqui então vamos fazer o que ocasionalmente muito bom muito bom muito bom acho que fechamos com chave de ouro esse podcast né não poderia ter sido melhor assim então pra finalizar a gente quer pedir que vocês deixem aí uma uma mensagem final aí de alguma coisa que fique de finalização aí de recado para os nossos ouvintes que aguentaram firme até agora aí nos escutando nessas nessas horinhas de podcast e também se vocês quiserem falar sobre o trabalho de vocês o que vocês estão fazendo agora como encontram vocês nas redes sociais está aí bom eu vou pedir a autorização de falar primeiro porque é que nem quando você escreve uma coisa você escreve e no final cita algum autor importante se tudo que você falou não valeu a pena no final valeu a citação eu vou falar depois o Victor fala e salvou o podcast bom eu hoje sou parco ainda tenho a alegria de ser parco da paróquia São José Operário em Nova Petrópolis então me encontram lá entre uma missa e um confessionário eu estou por ali a gente está desenvolvendo um trabalho também com os casais o Catecumenato Matrimonial o livro chamado O Amor Vem com a Vida então são momentos aí de preparação para o casamento tem sido um trabalho bem bem legal que a gente tem feito e bom um pouco dentro dessa linha e já muito bem e a mensagem a mensagem a mensagem é que acho que de motivar os pais a viverem essa essa belíssima vocação que eles têm que Deus confiou a cada um deles esse privilégio de intermediarem o amor de Deus Pai no coração de tantos filhos aos sacerdotes também que nos escutam que são tantos que nós não deixemos de viver a nossa paternidade eu diria isso o mundo precisa da paternidade sacerdotal que vem do Cristo e nós temos que ser homens que tenhamos essa essa coragem essa audácia eu costumo dizer que o nosso coração como sacerdotes na oferta que a gente faz e não constitui um lar é um coração ferido tem ali uma uma chaga mas é uma chaga ressuscitada e essa chaga ressuscitada faz com que essa vida ela seja cada vez mais frutuosa e profunda então aos pais que vivam a paternidade à altura e os sacerdotes que não tenham medo de viver a paternidade espiritual também muito bom bem a minha rede social no instagram é arroba prof.victorsalespinheiro eu compartilho as minhas leituras as minhas aulas eu dou aula de filosofia de literatura tenho um site chamado www.dialético.com.br a minha esposa tem um projeto voltado a feminilidade a conjugalidade a maternidade chamado entre esposas do qual eu participo indiretamente nós pretendemos lançar cursos e ajudar também com a nossa com a nossa experiência os casais e os pais porque sentimos esse dever do que temos lido e aprendido então peço que me acompanhem caso tenha interesse de ter esse tipo de produto de informação eu tenho um clube de leitura também que envolve santos e doutores eu ensino santo tomás enfim eu sou apaixonado pela tradição católica e estou à disposição a novos convites a novas ideias estou muito feliz de estar aqui espero aumentar o meu público e os meus amigos e seguidores em relação a mensagem em consonância com o que o padre disse não ter medo o Papa João Paulo II enfatizava isso non avete paura não tenhais medo eu sinto que a gente vive uma geração de jovens amedrontados acovardados e nesse sentido pouco masculinizados e viris você tem que ter coragem de amar uma mulher com toda a sua consequência e depois acolher os filhos que Deus mandar sabendo que cada filho que nasce nasce com um pedaço de pão debaixo do braço também tem isso então se entregar deixar bonita essa imagem do coração de nosso senhor rasgado nós estamos em junho gravando em junho mês do sagrado coração de Jesus porque quando a gente dilata o nosso coração ele rasga existe um sofrimento no amor que é exatamente a doação a entrega é bonita essa imagem de um lar de um coração chegado pela falta de um lar mas nosso senhor prometeu o cêntuplo nesta vida para quem deixar pai, mãe, irmãos e irmãs então é saber que a gente está ganhando ao amar ao se doar e não ter medo dessa aventura e ter humildade e simplicidade de aprender de recolher essas informações de buscar aprender de seguir de se confessar de fazer cursos de aprender de compartilhar porque essa é a aventura da vida se fechar para uma vida eu queria deixar uma mensagem para os pais em geral pai, mãe pai em particular fechados à vida amedrontados com a possibilidade de ter filho como se fosse uma coisa ruim Deus me livre eu não quero ter filho como se fosse assim uma maldição não tem nada nada absolutamente nada melhor do que uma criança do que uma vida nova para quem está sem as escamas nos olhos porque são escamas nos olhos ver o filho como algo caro ruim que dá trabalho que impede a viagem a diversão o lazer não, é o contrário o filho vai se integrando na nossa vida e se deixar passar por essa transformação existencial espiritual que é a paternidade que não é só de um, dois ou um casalzinho de quantos Deus a abertura à vida é a melhor coisa está totalmente abandonado à providência Deus não manda Deus manda Ele que sabe o filho não é um produto a ser comprado ou um direito a ser reivindicado inclusive muitas vezes exercido de forma imoral contra a lei natural contra a própria razoabilidade como essa ideia de ter filho sem ter pai ter filho sem ter esposa beber de proveito fertilização tudo isso que a igreja condena com razões filosóficas com razões de lei natural inclusive bioéticas pelo contrário se entregar a vontade de Deus que para uns será ter muitos filhos e para outros será ter poucos ou nenhum filho mas se não tem nada mais a forma da felicidade sobre a terra se conformar a vontade de Deus amá-la querê-la não aceitá-la apenas como um fardo mas dizer pai se é a tua vontade eu também o quero muito obrigado muito bom muito bom gente sensacional então queremos agradecer imensamente acho que a gente está que nem São José agora a gente está sem palavras de agradecimento pela presença então professor Vitor muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite quem ganha somos nós de ter essa conversa maravilhosa eu moro tão pertinho Belém Porto Alegre tão pertinho rápido assim hoje de manhã está tranquilo eu venho sempre excelente Padre Felipe também muito obrigado pela sua presença por abrilhantar o nosso podcast com tanta sabedoria alegria toda minha Jota muito obrigada pela companhia de sempre muito obrigado Thaís muito obrigado aos nossos convidados acaba aqui então mais um episódio do Tertura Podcast com a qualidade sempre sempre excelente e a gente se encontra nos próximos episódios e é isso até mais meus caros tchau 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 muito obrigado Iniciamos nessa semana a campanha Consagre-se nós vamos consagrar o Brasil a Nossa Senhora através da consagração pessoal de cada um e você está convidado a participar foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo na descrição desse vídeo tem o link para a página da campanha explicando todos os detalhes dessa ação nós queremos promover a consagração a Nossa Senhora no dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida e para isso a partir do dia 12 de setembro nós faremos diariamente junto com você por 30 dias os exercícios espirituais preparatórios mas antes disso serão compartilhados uma série de conteúdos para ajudar você nesse processo de consagração fique atento às nossas redes sociais ao nosso canal no Youtube e ao nosso blog e se você está vendo esse episódio em outro momento pode aproveitar os conteúdos da mesma forma e se consagrar a Virgem Maria a qualquer momento clique no link abaixo e consagre-se a Nossa Senhora Tchau Legenda Adriana Zanotto